Esse audiobook é uma leitura coletiva do livro Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 Anos de Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, volume 9, Comunicação e Mídia, Histórias, Tensões e Perspectivas, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2020. O grupo responsável pela leitura é formado pelos estudantes dos cursos de licenciatura e bacharelado de Educação Física na Universidade Federal de Lavros. Os leitores são Jadson Samuel de Souza Costa, Maria Eduarda Lima de Carvalho e Igor Rian Marangoni de Moraes. O presente trabalho foi ministrado pelo professor Márcio Norberto Farias da disciplina 105 Estudos Socioculturais, Educação Física, Esporte e Lazer Capítulo 1 Aspectos Históricos, Consolidação e Perspectivas do GTT, Comunicação e Mídia Comitê Científico GTT, Comunicação e Mídia Capítulo 2 Cultura Digital e Cultura Corporal de Movimento Apontamentos Preliminares sobre o Contemporâneo A chapa composta pelos professores Elenor Kanz, presidente, e Amaury Bassolli de Oliveira, vice-presidente, foi eleita pelos associados do CBC e presidentes no 9º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Combrasse, em Vitória, em setembro de 1995. A situação da nossa sociedade científica havia estado até ali um pouco tensa, porque, no decorrer do processo eleitoral aberto pela direção nacional anterior, nenhuma chapa foram inscritas. A comissão eleitoral havia resolvido, então, que as inscrições, eleições e posse da nova diretoria ocorreriam no decorrer daquele Combrasse. Durante o evento, uma das rotinas que mais incomodavam foi outra vez observada, tendo em vista, não houver ainda comunidades reunidas em torno de temáticas ou disciplinas no interior da entidade. Ocorriam verdadeiras romarias entre as salas de apresentação, criando um trânsito dos interessados em assistir o maior número de trabalhadores da sua área de conhecimento, mesmo que para isso tivessem que se deslocar frequentemente. As sessões de apresentações, chamadas temas livres, eram episódicas e desconectadas entre si. Por exemplo, havia a apresentação de um relato de experiência sobre o estágio curricular, e na sequência e na mesma sala havia um estudo sobre a fisiologia do mergulho. Os mais jovens, que não chegaram a experimentar essa dinâmica nos Combrances, talvez nem consigam imaginar o quanto isso tumultuava os corredores, as salas, os ambientes de apresentação, criando situações constrangedoras, como esvaziamentos repentinos de salas, gerando atrasos e atrapalhando a concentração de apresentadores e assistentes com o ingresso repentino das salas. Às vezes, um grande número, mesmo depois de iniciar a apresentação. Além disso, muitos pesquisadores ligados ao CBCE, que frequentavam outros eventos como os congressos da Ampede e da Ampox, alertavam que o modelo de apresentação de temas livres até então adotado não permitia a construção de comunidades internas da sociedade científica, com identidade de interesse, o que limitava o debate acadêmico mais aprofundado. O modelo de organização em grupos de trabalho, GT, existente naquelas entidades, era reivindicado como uma maneira de a educação física e ciência do esporte dar um passo além na organização acadêmico-científica da entidade e da própria área de conhecimento. Na direção nacional do CBCE, eleita em 1995, a diretora científica era a professora Eustáquia Salvadori de Souza. Ela e o então diretor administrativo, professor Paulo Capela, elaboraram uma minuta de criação de comunidades internas de discussão, pensando naquele momento apenas para a organização dos Combrasses. Para evitar a disciplinarização dos conhecimentos e a consequente isolamento dos pesquisadores, pensou-se uma organização em torno de grupos temáticos, com uma perspectiva interdisciplinar. Como a abreviatura seria a mesma, GT, e a expressão grupos de trabalho, já estava consagrada, foi batizado com o nome de grupo de trabalho temático, nascia assim e hoje conhecida a sigla GTT. Depois de discutida pelos membros da DN, essa proposta foi levada em julho do ano seguinte, 1996, à reunião de associados do CBCE, que acontecia como atividade própria da entidade de reunião anual SBPC, em São Paulo. Naquela ocasião, além de membros da DN, vários pesquisadores ligaram ao CBCE presentes na CBPC, com o professor Walter Brat e a professora Iara de Carvalho, contribuíram para o debate, por fim, aprovada a Constituição dos ITTs, como uma forma organizativa dos Combrasses, e a comissão organizadora do décimo congresso, a se realizar em Goiânia em 1997. Foi instruída, junto à Direção Nacional, propor os temas em torno dos quais se organizariam os ITTs daquele próximo evento, considerando os campos de desenvolvimento do conhecimento da área e também as condições objetivas de infraestrutura disponíveis para o Congresso. Ainda, no ano de 1996, num de seus últimos meses, acontecia uma reunião ampliada na Comissão de Especialistas do MEC, a área de Educação Física em Brasília. O evento, concentrado em uma semana, possibilitou o encontro de vários envolvidos com o CBCE e com a organização do Combrasse, de Goiânia, facilitada pela proximidade desta com a capital federal, como os então coordenadores do décimo Combrasse, professores Jadernais de Resende Lemos e Nivaldo Nogueira David. Nessa reunião, a proposta apresentada, debatida e por fim aprovada, é a que seriam 12 os ITTs, cujas temáticas eram consideradas consolidadas ou emergentes na área. Na ocasião, ainda se fez a indicação de nomes para coordenar cada GTT, assim como uma minuta de emenda de cada um, que deveria ser aperfeiçoada a seguir pelo coordenador convidado. Também foi orientado que, na medida do possível, os coordenadores deveriam ser os mais acolhedores possível, tanto na relação ao número de trabalhadores a serem aprovados, quanto em termos de fidelidade às temáticas do trabalho submetido, já que se tratava de uma primeira tentativa de organização de comunidades interdisciplinares no interior do Combrasse. Em meio a temas já consagrados como a educação fiscal e os estudos do lazer, entre outros, a comunicação em mídia foi considerada uma temática emergente naquele momento, apesar de haver apenas um grupo de pesquisa estabelecido que tratava especificamente dela. Ainda assim, foi criado o GTT Educação Física, Comunicação e Mídia, então de número 3. E para coordená-lo, em sua primeira edição foi designado o professor Giovanna de Lorenzo Pires, que era então o diretor de comunicação do CBCE e editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, RBCE. E que, naquele momento, desenvolvia estudos de doutoramento na FEF, Unicamp, sobre essa temática. No décimo Combrasse que aconteceu no Centro de Convenções de Goiânia em outubro de 1997, o modelo de organização interna do evento em torno de GTTs foi inaugurado e o GTT Comunicação e Mídia realizou sua primeira edição, com um número pequeno de trabalhadores apresentados, situação que se repetiu no décimo primeiro e no décimo segundo Combrasse. Todavia, o GTT adquiriu o que podemos considerar um status de consolidado a partir de 2003, quando o número de submissões foi aumentando significativamente, até alcançar os padrões atuais, em que temos ficado no limite máximo de comunicações orais a serem apresentadas nas sessões previstas para os GTTs nos Combrasses. Também, do ponto de vista qualitativo, observa-se que o GTT Comunicação e Mídia vem obtendo sua maturidade, com a presença cada vez mais significativa de trabalhos de maior fôlego teórico-conceitual e metodológico, provavelmente fruto da própria maturidade que a área alcançou, que passou a ser bem mais representada nos programas de pós-graduação em Educação Física, Educação, Comunicação e outras áreas conexas. Nesse processo de desenvolvimento do GTT Comunicação e Mídia, é possível observar aproximações importantes com áreas que envolvem estudos das teorias da comunicação, das tecnologias digitais de informação e comunicação, e suas relações com a Educação Física, Educação Física e a Mídia. No âmbito da Educação Física, Ciência e do Esporte no Brasil, tal fato constituiu-se em um dos principais marcos históricos, o que fez aumentar não só o número de pesquisadores, como também a criação de grupos de pesquisa que se dedicam ao estudo e à tematização dessas relações, e entre outros conceitos, à discussão acerca da mídia e educação. Prova de tal maturidade científica e da seriedade do GTT 02 foi o reconhecimento por parte do CBCE, que, em 2005, levou o periódico científico da entidade a dedicar um número temático sobre linguagens, comunicação e mídia na Educação Física, edição na qual vários integrantes do GTT publicaram suas produções. A respeito desse número da RBCE, os editores afirmaram que, cabe assinarar que o esforço empreendido pelos coordenadores e membros do GTT Comunicação e Mídia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte resultou uma resposta altamente qualificada para a comunidade acadêmica para este número da RBCE, atestando, assim, a crescente demanda por este tema. A diversidade e qualidade dos textos publicados traduzem o amadurecimento das pesquisas e a responsabilidade dos pais na delicada e difícil tarefa de avaliação dos artigos. Uma das características que marca a trajetória do GTT Comunicação e Mídia ao longo desses 22 anos é a renovação permanente da sua coordenadoria e a coordenação adjunta, aliada à permanência da imensa maioria dos ex-coordenadores do Comitê Científico, sendo este renovado e ampliado a cada edição do Combrasse, o que garante ao mesmo tempo continuidade e inovação ao grupo. O outro fato que, igualmente, demarca o percurso científico do GTT Comunicação e Mídia são os diversos estudos realizados a partir e sobre a produção veiculada nas suas diversas edições, além de documentos de circulação interna sem publicação, como os trabalhos de Férez Neto e Bete. Algumas dessas investigações foram publicadas como Comunicação Oral no próprio GTT, Azevedo, Bete, Costa, Pires, em 2007 ou como Capítulos em Produções Organizadas pelo CBCE, como Pires e Bittencourt, em 1999, Leiro, Pires e Bete, 2007 e Araújo, Marques e Pires, 2015. Esse constante olhar-se, empreendido por membros do GTT, permitiu que, ao todo tempo, fossem percebidas e reconhecidas tendências, mudanças e lacunas que marcaram e marcam a produção do GTT Comunicação e Mídia. Além disso, é possível destacar-se as inovações que o GTT Comunicação e Mídia vem propondo e efetivando como um diferencial relevante. Uma delas foi a estratégia e realização de mesas temáticas internas ao próprio GTT ou em interação com outros GTTs, o que hoje tem sido desenvolvido por vários GTTs e até mesmo incentivado pelas diversas DNs do CBCE. A título de ilustração, podem ser citados os casos de mesas com convidados externos, como Walter Brast, UFES e Rosa Maria Bueno Fischer, UFRGS, Nelson Prito, UFBA e Soninha Francine, ESPN, Gilca Girardelho, UFSC e Tatiana Passos, UFSC e Andréa Lapa, UFSC, em Goiânia, 2017. Também foram realizados mesas conjuntas com outros GTTs, como os casos do Combrace de 2011, em Porto Alegre. Em associação com o GTT Lazer, o professor Rogério Santos Pereira representou o GTT Comunicação e Mídia com a professora Cristine Gomes, pelo Lazer. E do Combrace 2015, em Vitória, o GTT Escola. Na ocasião, o professor Giovanni de Lorenzo Pires representou o GTT 02, com o professor Mauro Betti, indicado pelo GTT Escola. Houve também mesas do GTT Comunicação e Mídia realizadas unicamente com membros do Comitê Científico, como a que aconteceu no Combrace de 2013, em que os palestrantes convidados foram os professores Joaquim Marim Montim e Augusto César Rios Leiro. Os temas dessas mesas contemplaram questões relevantes para o campo do estudo da intersecção Educação Física, Comunicação e Mídia, como Educação Física, Mídia e Escola, Televisão Digital, Educação e Mídia Esportiva, Mídia, Educação e Mediações Culturais, Aspectos Teóricos, Metodológicos, Tecnologias e Territorionalidades em Educação Física, Mediatização na Escola, as Redes Sociais na Internet e as Colaborações Mediadas para a Formação Humana, Desafios para a Educação Física e Ciências do Esporte. Outra inovação significativa promovida pelo GTT Comunicação e Mídia foi a criação da Sala de Imagem, estrutura do GTT que perspaça os campos e temáticas dos demais GTTs. Este espaço, coordenado pelos membros do GTT Comunicação e Mídia, proporcionou uma interlocução do campo das mídias com as demais áreas dos conhecimentos do CBC. Pensando nos objetivos que regem esta entidade, CBC, em que promover e incrementar estudos e pesquisas relacionadas à área acadêmica, educação física e ciências do esporte, constitui-se numa condição necessária e importante para a consolidação da entidade e ainda ao veicular o conhecimento produzido por meio da publicação de periódicos, da promoção de reuniões científicas e outras iniciativas de distintas ordens, como a publicização de vídeos e fotografias. O CBC, juntamente com o GTT 02, cumpre um papel importante no sentido de organizar e aglutinar pesquisadores com interesses comuns de estudos e pesquisas, mas também de fomentar e organizar a reflexão, a produção e a difusão de conhecimento. Em 2005, no cobrancas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o professor Mauro Betti, na ocasião coordenador do GTT, organizou uma amostra de vídeos paralelamente à programação de comunicações orais e posteriores. Foi aberto convite aos membros da comunicação e mídia que tinham vídeos para compartilhar. Estes foram exibidos e debatidos entre os presentes. No cobrancas de 2007, em Recife, seguiu-se o compartilhamento de experiências e reflexões por meio de vídeos. Na avaliação final do GTT, Paulo Lima, acadêmico e fotógrafo, que tinha sido orientado pelo professor Augusto César Rios Leiro, no mestrado em Salvador, sugeriu a exerção de fotografias. Nascia assim a proposta da sala de imagens, como foi batizada pelo professor César Leiro. Com um aval de todos que faziam o GTT-02. Estava aberto um novo horizonte para buscar outras maneiras de produzir e compartilhar o conhecimento sobre temáticas relacionadas à educação física e esporte. No ano de 2009, 96º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 3º Congresso Internacional de Ciências do Esporte em Salvador, ocorreu a primeira edição da SIM, sob a coordenação da professora Tatiana Zilberg, com apoio para a avaliação do Comitê Científico do GTT-02 e colaboração na montagem e debate dos acadêmicos Paulo Lima e Rodrigo Ferrari. O objetivo foi possibilitar aos congressistas uma experiência por meio das linguagens visuais, buscando outras maneiras de refletir cientificamente sobre as políticas e o cotidiano do corpo, isto é, as políticas cotidianas que permeiam a construção, compreensão, o conceito, as vivências do corpo na educação física e nas ciências do esporte. A mostra ficou aberta à visitação durante do Combrasse, quando foram exibidos 11 vídeos e 35 fotografias numa sala exclusiva com 50 metros quadrados. Foram realizadas rodas de conversa entre autores e visitantes. A proposta da SIM foi continuada em 2011, coordenada em seu período de submissão e avaliação de filmes e fotografias pela professora Tatiana Zilberg e apoio do Comitê do GTT-02, mas, durante o evento, a montagem ficou sob a coordenação da professora Márcia Morel. No Combrasse, realizada em Porto Alegre, a avaliação da SIM, ou SIM, foi positiva, tanto do ponto de vista acadêmico quanto estético. A SIM teve grande sucesso. Foram apresentados 13 vídeos e 9 conjuntos fotográficos. Foi unânime entre os presentes que a SIM é uma atividade ligada ao GTT Comunicação e Mídia, sendo seu coordenador um dos integrantes do GTT. Entretanto, uma série de questões dificultaram o trabalho e precisam ser repensadas para os próximos eventos, tratando inicialmente do aspecto infraestrutura. Destacou-se que a SIM merece um espaço mais adequado, ou seja, maior, que dê maior visibilidade e que seja fácil de encontrar e que permita a montagem de mostra nos seus aspectos acadêmicos e estéticos, uma vez que ficou numa sala pequena e um pouco visível aos congressistas. Sobre sua organização, ficou evidente a necessidade de a programação da SIM estar integrada à programação geral do evento, sendo importantes para as próximas edições do Combrace, ações mais próximas entre a DN e o GTT S&M. Isso objetiva colocar as submissões e avaliações dos trabalhos em destaque para que se facilite a inscrição dos respectivos autores. Nesta linha, sugeriu-se a criação de uma equipe organizadora da SIM, indicada pelos membros do GTT Comunicação e Mídia, que auxilia na criação de mecanismos mais eficientes quanto à submissão de trabalhos, primando a qualidade das produções audiovisuais exibidas. Uma das estratégias propostas foi a de receber os materiais, analisar, propor modificações quando for o caso e remeter novamente aos autores para que possam fazer as correções necessárias. Em 2013, na cidade de Brasília, a proposta se qualificou graças aos esforços organizadores e à disposição de autores de diversos estados brasileiros. Para a organização, durante o evento, foi concedido pela DN Monitores, Recurso Tecnológico e Espaço Físico Adequado. Em 2015, no 19º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte em Vitória, foi realizada a 4ª edição da Sala de Imagens, com o tema gerador Conexões da Diversidade, Imagens e Reducção Física, Esporte e Lazer. Foram exibidos, durante o Combrasse, as fotos e os vídeos aprovados em duplo cego por membros do Comitê Científico do GTT-02, a partir de inscrições submetidas à apreciação por edital específico. Recebemos inscrições de fotos e vídeos de diferentes regiões do Brasil. Na ocasião, celebraremos, Recebemos 10 anos da inserção de vídeos nas reflexões científicas do GTT-02 e 6 anos da criação da SEM. Na avaliação final, a professora Tatiane Zilberberi sugeriu que outras pessoas assumissem a coordenação da SEM e ficou definida que esta função seria do coordenador adjunto do GTT-02. Em 2017, em Goiânia, foi a primeira edição da SEM com o edital vinculado juntamente à Programação de Envio de Trabalho Científico para o Combrasse e sobre a coordenação do professor Rogério Pereira e apoio da professora Tatiana Zilberberi, na montagem. A DN deu continuidade à ação de 2015, que foi nomear um docente com o apoio local para receber fotos e impressos dos inscritos, ajudar na definição da sala e na logística de montagem. Entretanto, as reflexões sobre qualidade e localização do espaço físico e horário reservado na programação oficial para diálogo com os autores continuam sem entender plenamente as solicitações do GTT. Além disso, vale destacar as reflexões do professor Márcio Romeu de que a SEM deve ampliar as linguagens e inovar no formato de exibição das produções. Como consta nos relatórios de avaliação, temos registros de sugestões de inserir outras linguagens como, por exemplo, a performance art. Entretanto, ainda esbarramos nas condições de viabilidade de gestão. De toda forma, é unânime a compreensão da importância de se pensar, produzir e expressar ciência, também nas linguagens midiáticas, contribuição esta que a SEM tem semeado. Com isto, a proposta se qualificou graças aos esforços dos organizadores e à disposição de autores de diversos estados do Brasil, consolidando a iniciativa. Da ideia inicial à sua institucionalização e comemorar os 40 anos do CBC, a SEM já completa 14 anos da inserção de vídeos e fotografias nas reflexões científicas do GTT-02. No entanto, ainda se faz necessário garantir sua legitimidade, pois percebemos alguns problemas neste sentido e, portanto, vemos a necessidade de que o processo de divulgação das inscrições de trabalho da SEM esteja concomitantemente alinhados ao calendário da inscrição dos textos para os GTTs. A sala de imagens tem um horário reservado na programação do Combrasse para favorecer o envolvimento e a participação dos congressistas. O Laboratório de Estudos em Educação Física e Esporte e Mídia, LEFEM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Iniciou, em 2016, a organização digital das fotos e vídeos para publicação, porque este acervo ficou sob a tutela do GTT-02, já que o SOAC não tinha como postá-los. Partindo para as considerações finais, a mídia e as TDX estão presentes na vida humana e de modo decisivo. São inúmeros os canais de comunicação que vêm alterando o modo de ser e estar no mundo. Assim, uma grande parcela da população mundial é bombardeada por este segmento e, portanto, o estudo sobre este campo é o mais urgente e necessário. O GTT Comunicação e Mídia vem legitimado uma discussão que hoje parece que já se constituiu como necessário na formação humana e, por isso, havemos diretrizes curriculares de educação física. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Base Nacional Comum Curricular, nos cursos de formação em educação física nas universidades, etc. Nesta direção, o GTT-02, na última década, contou com um número crescente de apresentações e publicações de pesquisas relacionadas ao campo da mídia e educação na educação física, destacando análises e proposições de experiências pedagógicas escolares e não escolares em interação com as mídias e as TDIC no âmbito da educação física. Com isto, podemos constatar um considerável esforço deste coletivo em objetar a demanda apontada nos estudos de revisão e avaliações já citadas que indicavam o diminuto número de trabalhos que envolviam a intervenção e interlocução com as mídias TIC na esfera da educação física escolar, bem como um dos recortes metodológicos que amparavam estas pesquisas a exemplo da pesquisação, estudos descritos, relatos de experiência. No entanto, apesar dos avanços quali e quantitativos no que diz respeito à divulgação de estudos que interrelacionam educação física e mídias TIC sob a egide da interlocução pedagógica, em especial no âmbito escolar e na formação de professores da área, consideramos que ainda é preciso avançar no que diz respeito ao ambiente da cultura digital e sob as possíveis novas configurações que dela decorrem na cultura corporal. Isso porque, segundo Mendes, a maior parte dos estudos que tratam da mídia e educação física ainda se concentram em problemas sociais e pedagógicos advindos dos meios de comunicação de massa, cuja televisão teve um papel determinante por um longo período e que hoje há uma predominância das redes sociais, principalmente com a utilização dos celulares e aplicativos com internet em tempo real. Sobre a sala de imagens, apesar da institucionalização pela Organização Geral do Combrace e sua existência para além das paredes do GTT-02, ainda não nos deixam satisfeitos. A S e M pode ter uma visibilidade maior. O espaço cedido nos eventos geralmente está sempre escondido em locais que não garantem um fluxo contínuo de pessoas. Nossa posição sempre foi ser uma sala e não um corredor de passagem. Queremos qualidade nas reflexões e ampliar o número de pessoas impactadas a partir da produção midiática. Além disso, sempre reforçamos a importância da previsão de horário para debates de autores na programação oficial, de forma a favorecer a presença de outros participantes do Congresso, além dos autores. Existem ideias como veicular alguns vídeos antes das palestras principais nos auditórios durante a abertura do Combrace. Por exemplo, também identificamos a importância de as universidades formarem a produção de audiovisual. Existem muitas pesquisas interessantes, ações de ensino e extensão que o registro e difusão em fotos e vídeos permitirá fomentar outros olhares. Novas perspectivas, podemos difundir a ciência em cores, formas e movimento, não apenas em palavras. Por fim, mas não no sentido de uma conclusão, observamos os caminhos que foram percorridos pelo GTT ao longo desses 22 anos, no tocante às temáticas debatidas e problematizadas que envolvem a mídia, as TDICs, a educação física e a educação que hoje estão presentes nas universidades a partir dos grupos de pesquisa. das disciplinas de graduação e pós-graduação, o que gera um campo propício para as novas investigações e descobertas no tocante, as experiências culturais no saberspaço, nos esportes eletrônicos, na junção das TDICs e das mídias em redes sociais e o espaço escolar. Enfim, este universo que está presente na vida e na formação humana. Referências A produção do grupo de trabalho temático Comunicação e Mídia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte A produção do GTT Educação Física Comunicação e Mídia Estudo de uma centena de textos A janela de vidro Esporte Televisão e Educação Física Curso de Educação Física Faculdade de Educação Física Universidade Estadual de Campinas, 1997 A análise da produção do grupo de trabalho temático Educação Física Comunicação e Mídia do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte No período de 1997 até 2003 Relatório de Pesquisa realizada por Subgrupo do Seminário Avançado de Pesquisa em Educação Física e Mídia do Programa de Pós-Graduação em Educação Física O que é Mídia e Educação? Campinas, Autores Associados em 2001 Mídia, Educação, Contextos, Histórias e Interrogações Cultura Digital e Escola, Pesquisa e Formação de Professores, Campinas, São Paulo Mídia, Educação, Conceitos, Experiências e Diálogos, Brasil e Itália Cultura Digital e Formação de Professores, Usos da Mídia, Práticas Culturais e Desafios Educativos, Cultura Digital e Escola Pesquisa e Formação de Professores, Campinas, São Paulo, 2012 A sistematização da produção veiculada em 1997-1999 Algumas implicações político-pedagógicas e agenda de trabalho para o período de 1999 Notas sobre o GTT de Comunicação e Mídia do CBCE Histórias, Sujeitos e Desafios Estratégicos O estágio na Licenciatura em Educação Física em Perspectiva Semiótica A formação e constituição de um subcampo acadêmico A Mídia e Educação na Educação Física Configurações, Perspectivas e Inflexões A Pesquisa em Educação Física e Mídia nas Ciências do Esporte Um Possível Estado Atual da Arte Retrato Preliminar da Produção em Educação Física e Mídia no Brasil A Pesquisa em Educação Física e Mídia Educação Física, Mídia e Tecnologias Incursões, Pesquisa e Perspectivas Educação Física, Esporte e Lazer Trajetória e Demandas e Perspectivas para Docência e Pesquisa do Século XXI Estudo Preliminar da Produção Científica sobre Educação Física em Periódicos Nacionais Anexos Quadro 1 Composição do GTT Comunicação e Mídia 2017-2019 Nome Coordenador do GTT Dr. Doreseschi Ribeiro Doutor em Educação Física Pela Universidade Federal da Bahia Na Instituição Universidade Federal de Sergipe Coordenador de Junto Sérgio Santos Pereira Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina Instituição Universidade Federal de Santa Catarina Coordenador adjunto Márcio Romeu Ribas de Oliveira Doutor em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro Na Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte Alan Queiroz Costa Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Estadual de São Paulo Na Instituição Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Alisson Carvalho de Araújo Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco Na Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte Augusto César Rios Leiro Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia Na Universidade Federal da Bahia, Universidade do Estado da Bahia Cássia Raque Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia Na Instituição Universidade Federal do Amapá Cristiano Mese Roba Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina Na Universidade Federal de Sergipe Dandara Queiroga de Oliveira Souza Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte Na Instituição Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Diego de Souza Mendes Doutor em Educação pela Universidade Estadual de São Paulo Na Universidade Federal de São João del Rey Fábio de Carvalho Messa Doutor em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina Na Universidade Federal do Paraná, Litoral, Mantinhos Giovanni de Lorenzi Pires Doutor em Educação Física do Esporte pela Universidade Estadual de Campinas Na Instituição Universidade Federal de Santa Catarina Gilson Cruz Júnior Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina No Instituto de Ciências de Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará Gustavo Roeste Sandelice Doutor em Ciência da Comunicação Universidade do Vale do Rio dos Sinos Na Instituição Universidade de Novo Hamburgo Joaquim Marim Montin Doutor em Comunicação e Desenvolvimento Social Na Instituição da Universidade de Servilha José Carvalho Marques Doutor em Ciência da Comunicação pela Escola e Comunicação em Artes Da Universidade de São Paulo Na Instituição Universidade Estadual de São Paulo Márcia Morel Doutora Em Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro Na Universidade Estadual de Santa Cruz Paula Bianchi Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina Na Universidade Federal do Pampa Tatiana Passos Doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas Na Instituição Universidade Federal do Ceará Quadro 2 Coordenações do GTT Comunicação e Mídia De 1997 a 2019 No período de 1997 e 1999 Coordenador Giovanni de Lorenzo Pires Com o coordenador adjunto Fernando Bittercourt Em 1999 e 2001 Alfredo Férez Neto 2001 e 2003 Mauro Betti 2003 e 2005 Bauru Betti e o coordenador adjunto Alfredo Férez Neto 2005 e 2007 Augusto César Rios Leiro Com o coordenador adjunto de Vanderlei Marchi Jr. 2007 e 2009 Alfredo Férez Neto e Tatiana Passos Geomberg Coordenador adjunto A Tatiana Passos Geomberg 2009 e 2011 Gustavo Roeste San Delice Com o coordenador adjunto Fernando Bittencourt 2011 e 2013 Fernando Bittencourt Com o coordenador adjunto José Carlos Marques 2013 e 2015 o coordenador Alisson Carvalho de Araújo Com o coordenador adjunto José Carlos Marques 2015 e 2017 Sérgio Doreschi Dantas Ribeiro Com o coordenador adjunto Rogério Santos Pereira 2017 e 2019 Sérgio Doreschi Dantas Ribeiro Com o coordenador adjunto Rogério Santos Pereira Marcio Romeu de Ribas de Oliveira Quadro 3 Membros do Comitê Científico do GTT 1999 a 2019 1999 1999 Augusto Sérgio Rios Leiro Fernando Gonçalves Bittencourt Giovanni de Lorenzo Pires 2001 Alfredo Férez Neto Tatiana Passos Geomberg Wanderly Marchi Jr. 2003 Gustavo Rose San Delice Mauro Betty 2005 Carlos Marques 2007 Alisson Carvalho Araújo Antônio Galdino Costa Márcia Morel 2009 Sérgio Doreschi Dantas Ribeiro 2011 Alan Queiroz Costa Cristiano Mezerruba Cássia Raque Diego de Souza Mendes Paula Bianchi Rogério Santos Pereira 2013 Fábio de Carvalho Messa Joaquim Marim Montim 2015 Márcio Romeu 2017 Dandara Queiroga de Oliveira Souza Gilson Cruz Jr. Nota Apontamos os nomes pelo ano de ingresso do GTT Quando não for especificado o término de mandato é porque são pessoas que permaneceram da função ainda em fevereiro em 2019 momento da escrita desse capítulo Quadro 4 Responsáveis pela coordenação da sala de imagem a cada bienio os membros da comitê científico do GTT contribuíram nas avaliações e fotografias e vídeos submetidos em edital Edição da Combrasse 2009 Coordenador da Divulgação, Avaliação e Montagem da SEM Tatiana Passos Gienberg Curadoria e Apoio na Montagem da Exposição Paulo Lima Representante da DNCBCE no Apoio Local para a Realização da SEM César Leiro 2011 Coordenador Tatiana Passos Gienberg Curadoria de Apoio na Montagem da Exposição Márcia Morel Representante da DNCBCE no Apoio Local Gustavo Sande Felice 2013 Coordenadora Tatiana Passos Gienberg Curadoria e Apoio na Montagem da Exposição Paulo Lima Rodrigo Ferrari Representante da DNCBCE no Apoio Local para a Realização da SEM Jônatas Maria da Costa Edição de 2015 Coordenadora Tatiana Passos Gienberg Curadoria e Apoio na Montagem da Exposição Gilson Cruz Souza Júnior Representante da DNCBCE no Apoio Local Cláudia Silverino Nascimento Edição 2017 Coordenador Rogério Santos Pereira Curadoria e Apoio na Montagem e Exposição Tatiana Passos Gienberg Representantes da DNCBCE no Apoio Local para a Realização da SEM Sérgio Moura Edição 2019 Coordenador Rogério Santos Pereira e Márcio Romil Ribas de Oliveira Curadoria e Apoio na Montagem da Exposição Tatiana Passos Gienberg Representante da DNCBCE no Apoio Local para a Realização da SEM Márcio Romil Ribas de Oliveira Já a cultura corporal de movimento refere-se àquela parcela da cultura em geral que abrange certas manifestações historicamente produzidas ou de forma codificadas pelo homem na exercitação intencionadas tais como os esportes, as ginásticas, as danças, as lutas entre tantas outras práticas corporais da quais a educação física apropriou-se para então compartilhá-las de forma pedagógica definindo os termos buscando explorar esse texto por meio de uma reflexão inicial alguns pontos de contatos entre essas duas facetas da cultura As preocupações decorrentes das transformações sociais provocadas pelos meios eletrônicos como cinema, o rádio e a televisão bem como a cultura de massa que deles decorriam já apontavam as humanidades e a necessidade de compreender e analisar os impactos daquelas modalidades comunicativas no curso da história humana, da política, da psicologia, da economia e da cultura A educação, em especial o influxo por incorporar tais meios às escolas e à formação humana também se fizeram sentir como bem ilustram Ferrez e Belilone e Fantin O mesmo se deu na educação física brasileira que, compreendida como uma prática pedagógica que aborda e tematiza a cultura corporal de movimento também passou a considerar a relevância que as mídias ocupam na divulgação e mediação dos saberes sobre o corpo o esporte e o exercício físico e na formação humana Mas o campo da cultura digital, em especial ainda é pouco pesquisado no interior dos estudos dedicados às mídias e à educação física Poucos sabemos, em termos acadêmicos e mais aprofundados sobre os possíveis convergências, articulações, implicações decorrentes da cultura digital na cultura corporal de movimento em nossa sociedade Daí, o intento desse texto tenta abordar ainda que de forma inicial e descritiva algumas das frentes em que a cultura corporal de movimento e a cultura digital convergem Traços do cenário comunicativo contemporâneo Novos fios de rede A cultura digital nasce da potência da comunicação em rede e dos processos mais horizontalizados de interação em que foram viabilizadas formas de comunicação mais individualizadas e descentralizadas Como apontam Sampaio e Bonila, a cultura digital refere-se a processos comunicacionais de experiência, de vivência, de produção e de socialização dessas produções numa perspectiva multidimensional e não linear Preparação dos indivíduos, de seus corpos, da classe trabalhadora Para uma melhor exploração de suas forças pelo processo de produção capitalista No diálogo estabelecido com pensadores que tratam da história No interior da qual se encontra a educação física A volta ao passado buscou por um viés crítico Desvelar as relações que constituíram o movimento que explica a realidade atual dessa área de conhecimento A proposição que muitas vezes tem que fazer mediações no interior dessa realidade O quais acordaram os conhecimentos ainda não aprendidos Ou seja, as essências que o sistema social vigente tem escondido Sobre isso, buscaram a história Essa é uma história de relações coletivas Nas quais seja o presente a iluminar o que se deva buscar no passado Tendo como ponto de partida a realidade aparente Assim como ela está apresentando Então a busca será por um processo histórico das relações sociais do trabalho Que materializa essas relações numa sociedade de classe E acordado nos postulados do materialismo histórico dialético Em que sujeito e objeto são constitutivos do processo histórico E tratados como parte completa da realidade social O ponto de partida será sempre a parte possível de se defrontar Ou seja, a aparência, o imediato, a parte do objeto que se nos apresenta O processo dialético dará articulação com as outras partes para se constituir a totalidade do objeto Porque as partes são constituídas por essências As quais colocam à mostra as contradições Assim, um movimento que expresse os nexos entre o imediato, a aparência E as mediações, essência O interior das determinações mais determinantes Ocultas no processo histórico Expressará o objeto pela sua totalidade Se não muito próximo dela A categoria da totalidade se constitui pelo domínio e determinação de todos sobre as partes Que é o suposto essencial do método dialético em Marx Diferente da formalidade positivista e do pensamento metafísico Que tratam a categoria totalidade por uma abstração intemporal Em que as partes são inertes e o todo é estático Contexto em que não se apresentam para as transformações de um mundo inegravelmente dialético Pretende-se nesse trabalho intervir para uma concepção de totalidade dialética Portanto, dinâmica e sujeito aos nexos e mediações Que possam efetivar transformações que alcancem o processo histórico da realidade Que se é objetivo desvelar Conforme Bottomori, a concepção que Marx possuía do materialismo histórico Teoriza o desenvolvimento social a partir do ponto de vista totalizante de uma história mundial Que surge das terminações objetivas dos processos materiais e interpessoais A história das práticas corporais nas perspectivas dos exercícios físicos Um processo sistematizado Tem como fonte os conhecimentos da saúde e da educação E a seu modo nos propicia conhecer a humanidade pelos diferentes aspectos Contidos nas suas dimensões técnicas Científica, cultural e política Todas elas se interrelacionando no contexto social Onde se arraiga a história da civilização humana Para ambos, isso comporta um caráter pedagógico Natural, médico, musical, psicomotriz e desportivo Sua fonte de pesquisa, para além da educação física e do desporto de competição Recai na história da civilização, na educação, na sociologia e na arte Dentre outras O que se pode notar no diálogo com este historiador É a presença de focos diferenciados e opostos dentro da área Com a defesa de uma visão mais ampla que estruturasse cientificamente a educação física A partir de fontes diversas Em que a saúde, a educação, ciências biológicas e ciências humanas estavam convocadas 1.1. O motivo das práticas corporais nas Renascências Ao fazer uma análise do que foi a educação física Nos diversos períodos históricos do ser humano, Marinho diz que Um dia vivido por um homem primitivo era uma intensa lição de práticas corporais Marchar, trepar, correr, soltar, lançar, atacar, defender, levantar e transportar Estão no cerne dos métodos da educação física O autor afirma que cineses, indos, egípcios, persas e mesopotâmicos Foram os povos que deram início ao uso das atividades físicas Com gregos e romanos, elas teriam ganhado em precisão ou proporção Pelo conhecimento em geral, mas qualificado desde os povos A idade média teria sido a mais obscura de todo o processo histórico das práticas corporais Que estão ressurgindo com o Renascimento e ganhando cientificamente na modernidade Na aproximação feita pelo autor de momentos históricos diferentes Se vê que os aspectos cinesiológicos que orientam teoricamente ao movimento corporal Estão evidenciados como meio à saúde apontando como objetivo Esses aspectos dos movimentos corporais da educação física Evoluíram para concretizar a saúde corporal Tema que gera atualmente fortes discussões no campo Ao abordar as práticas corporais na Renascença Ramos discorda que a idade média tem sido A noite de trevas do continente europeu Como outros historiadores Marinho, dentre outros Entendendo que há um exagero deles A respeito para o autor Apesar de muitos povos terem sido acorrentados Ao regime feudal Nos monstiros e universidades Havia um enriquecimento do patrimônio cultural humano O autor analisa com a distinção a idade média E o renascimento E diz que neste período surgem grandes educadores Que dão novas bases para as práticas corporais Os quais conviveram e foram influenciados por Miguel Ángel Leonardo da Vinci Rafael Escapiari Serventes Damaões Dentre outros Conforme ramos Que o David Miguel Ángelo é de tal perfeição Que os músculos parecem mover-se debaixo da pera Os desenhos de Leonardo da Vinci Sobre a proporção do corpo humano Constituem obras admiráveis A história registra que na segunda metade do século XIV Emergiu um movimento chamado humanismo E com ele uma proposta do campo educacional contra a formação humana Cuja estruturação foi mais bem elaborada durante a Renascença No século XV O humanismo antecede o renascimento e se faz premissa dele Pois já aponta uma perspectiva de ruptura Essencialmente no campo cultural Mas também na ciência Nesse tempo em que foram ressaltadas as humanidades O mundo ocidental mostrava uma preocupação marcante com a vida natural Fazendo das práticas corporais um elemento de estratégia Dentro das atividades educacionais Não só pela perspectiva prática Mas também no campo teórico A centralidade da cultura Que até então esteve localizada na Grécia Ressurge pelo renascimento em diversos países europeus Por pensadores das mais diferentes As de conhecimento Muitos deles referiam-se Ou mesmo tiveram como objeto Nas suas obras e no seu trabalho As práticas corporais O período medieval Havia se caracterizado por uma educação religiosa Na busca da salvação da alma Afastando a preocupação com o corpo humano Colocando-o em segundo plano No período humanista Renascentista Muitos se realizou o desenvolvimento da cultura A qual ampliou sua obrigência Com a expansão das escolas para diversas cidades É ali contratando professores para educar seus filhos Para além da expansão Também das universidades E se renovaram na maneira de pensar A filosofia e a pedagogia Concretizando um novo conceito de vida Fez com que se tivesse uma percepção Nunca vista sobre o corpo E com ela A exigência de movimentar-se De forma mais bem estruturada Na relação com o conhecimento A concepção do ser homem e mulher Nos diversos tempos históricos Da civilização humana se difere Há acepções muito diferentes E o que se tem de conceito sobre o homem É a mulher Na modernidade vem de renascimento Após alterações significativas Que passam a dominar o pensamento ocidental E que concepção de homem Foi se constituindo a partir do renascimento Cuso compreensão ainda impera nos dias atuais Para ela, em 1982 Em tempos clássicos A concepção estabelecida Era de um homem tático E isso estava motivado Pela amarras colocadas Nas relações sociais E as potencialidades de cada um O renascimento revolucionou o conceito Acreditando ao homem seu potencial dinâmico Possibilitando-lhe Participe do desenvolvimento pessoal De um ser Própria história Situação similar com a sociedade que vive Tratam-se O período renascentista De um momento de fertilidade Para homens e mulheres Pois as transformações Que ocorriam Eram de toda hora Marcadas especialmente Pela revolução comercial Que ocorreu nos séculos XV e XVI Especialmente Na Itália Alemanha Terras flagmergas Também as conquistas Dos países europeus Com potencial marítimo Portugal, Espanha e Inglaterra Abriam os horizontes Do homem renascentista Que antes do medievo Ficou preso ao feudo Morada russa Ou ao burgo Povoado De seu nascimento Agora estava focado Para horizontes De todo o mundo O renascimento Se apresenta Então como Importante Marco para as práticas corporais Consistir-se Sua base De conhecimento O que se consolida Na primeira metade Do século XIX Porque este período histórico Traz de volta O foco sobre o curvo Não só isso No renascimento As práticas corporais São estendidas Como fundamental E essencial Para que as atividades Intelectuais e morais Podessem ocorrer Mais importante Aponta para uma percepção Do ser humano Pela sua Integralidade Pois diversos Intelectuais Das mais diversas Áreas de conhecimento Defendem uma base Sólida Para o processo Educacional Sustentada Por uma educação Moral Intelectual E física Marinho Apesar da crítica De obscuridade Que fez a idade média Entender E deixar claro Que muitos pensadores Foram um oásis No interior Desse período histórico Com o renascimento Houve uma relevante Valorização Das práticas corporais E motoras Sendo esse período O que processualmente Propõe Uma educação De corpo Ao mesmo nível Da educação Cognitiva 1.2 A educação Moral Intelectual E física Da formação Humana Na renascença Na relação Com as práticas Corporais A centralidade Da constituição De um novo Homem No período Renascentista Está na proposta De que ele Fosse visto Por inteiro Na estrutura Do campo Educacional Para uma Formação Humana Que articulasse A educação Moral A educação Intelectual E a educação Física Está muito Mais perspectiva Dos aspectos Corporais Do físico Isso Isto porém Num primeiro Momento Não foi Para além De um ensaio Pela falta De um corpo Doutrinário Embora Não faltasse Proposta Nessa direção Vitorino Rogério Pairo 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 Seu precursor Ele fundou Sua própria escola Lajeocosa De Mantolo A qual Chamava atenção Pelas suas cores Vivas A ginástica Os jogos As esgrimas A corrida A luta As longas Marchas A prática De exercício De resistência Ao frio O calor Constituíam Para ele Os elementos Que reviviam Os princípios Gregos Da harmonização De corpo E espírito Apesar Da distância Secular Da feltre E seus Métodos Pedagógicos Representariam A antecipação Dos princípios Que vieram Fazer parte Alguns Séculos Depois Da educação Física Moderna Para Griff Seria ele O verdadeiro Criador Da educação Física O Herde Da feltre Pode ser visto Nas palavras De grife 1989 Marinho E Ramos Consideram O italiano Veigo Máfio Como O pedagogo Com maior Expressão Nesse período Tendo na obra Educação Da criança A sua referência Sistematizada Que recomendava Exercícios Moderados Como estímulo Ao corpo Por meio Dos jogos E da ginástica Era conhecedor De diversas áreas A fisiologia A dialética E a jurisprudência Para Griff Sua obra Educativa Ao tratar Da educação Dos filhos E dos bons Costumes Deu espaço Para a ginástica Reconhecendo Nela Várias utilidades Exercitar Os jovens Na arte militar Preservar A saúde E criar Os espíritos Cansados Ramos Considera Erasmo De Roterdão Um expoente Pré-renascentista Que cooperou Para a evolução Da ginástica Concebendo O humanismo Como meio Da renovação Moral Erasmo Reafirma O pensamento Do período Renascentista Na relação Corpo-mente Projetando A mente Como dependente Do corpo Crítico Radical Erasmo De Roterdão Deixou Como um Dos seus legados Um quadro Desconfortante Das escolas De seu tempo Ao considerar Alguns fatores Como determinantes Para a educação A natureza Os exercícios E a prática Nas palavras De Griff Erasmo Pensou Tais determinações Em relação Thomas Mouros Foi um dos destaques Nesses estudos Tendo criticado O sistema educacional Inglês Vigente A sua época Defendendo A vida Na natureza E nela Importante Dos exercícios Corporais Para cultivar E manter A beleza O vigor físico E a agilidade Do corpo Não são muitos Os pensadores Inglês Apesar Na literatura Do processo Histórico Da educação Física E segundo Ramos Nesse país O pensamento Sobre as práticas Corporais Foi influenciado Decisivamente Por fatores Políticos Religioses Sociais E de ordem Econômica Marcando Preferência Pelos jogos Em detrimento Dos exercícios Sistematizados Na ginástica Ramos 1982 Menciona Richard Mucaster Educador Inglês Diretor De colégio Tradicional Que defendia Os exercícios Físicos Como guardião Da vida Na perspectiva De que o corpo Derrotaria As enfermidades E retardaria A morte Se bem Cuidado Defendeu O equilíbrio Do esforço Físico Como fundamental Para o bem Estar Do indivíduo Como valorização Destacada Do corpo Na relação Com a mente Pressuposta Marcada Marcante Para Este período Marinho Explicita O pensamento De Muscard Que nos seus Ensinamentos Sobre a relação Corpo e alma Considerava Que as duas Partes Devem Ser confiadas Aos cuidados De um só professor Pois enquanto O corpo Está confiado A um E a alma Encomendada A outro Sucede Na maioria Das vezes Que o pobre Corpo Fica miseravelmente Esquecido Enquanto Não se ocupa Mais do que Da alma Grif Apresento Uma grande Seguidor Marinho As duas primeras Desta Ante 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 De Independência O que Para ele Exigia A presença Do exercício Físico No processo Educacional Foi representante Da cultura Machista Historicamente Estalada Pela Civilização Humana Considerava A mulher Mildíocre E por isso E por isso Negava Os mesmos Direitos Do homem Conforme Grif A formação Educacional No renascentismo Ficou Para um Bom Período Restrito As elites Com o Passar Do tempo Foi atingindo As camadas Populares Movimento Que em parte Ocorreu Porque Reforma Protestante Queria retirar O privilégio De conhecer E interpretar As sagradas Escrituras Das mãos Únicas Da igreja Católica Lavando-as Aos Fieis O que Exigiria O domínio Da leitura Conforme Grif Para Grif A questão Pedagógica Dentro do processo Da reforma Se desenhou De forma Diferenciada A princípio Entre os Países Europeus Na Itália Houve uma harmonia No desenvolvimento Do físico E do espírito Em boa parte Dos países Europeus O empenho Da reforma Se articulou Com os Interesses Da nova Clássica Emergente A burguesia No nascendoro Do estado Modano Sofrendo A pedagogia As influências Econômicas E sociais Inerentes Há de ser Considerar Que O movimento Pedagógico Educacional Posto Pela reforma Tinha Interesses Estratégicos Nas conquistas Religiosas Além Da preocupação Social Explicitada Lutero Lutero Teorizou E promoveu A reforma A qual Além de Desalinhar A hierarquia Unitária Da igreja De Roma Trouxe O individualismo Aos homens Que seguiam Uma vida De fé Difundindo O espírito Laico Por entender Que a responsabilidade Pela educação Não deveria Ficar restrita A família E ao estado Mas também A igreja Uma maior Especificidade Na relação Da reforma Com as práticas Corporais Esclarecida Por Grif Lutero Deu um lugar De destaque A educação física A música E ao canto Revalorizando O jogo E as distrações Em geral Não somente Os meninos Mas também As meninas Deviam exercitar Seus corpos Com a ginástica Para tornar Sádio Forte Lutero Foi um defensor Da obrigatoriedade De frequência À escola Com os rapazes Permanecendo nela De três a quatro Horas diárias E as meninas De uma a duas horas Apesar da indicação De que os homens E mulheres Fossem participantes Com os homens Eles projetavam Entre linhas Como tantos outros Intelectuais Dessa época Uma diferenciação No trato Da categoria Sexo Na qual As possibilidades De cada um Era estabelecida Para a estruturação E manutenção De uma sociedade Machista Papel funcional Que a educação Física e moderna Liberal E positivista Assimilou E desenvolveu Muito bem Nesse sentido E ao seu modo O protestantismo Se põe Contra a devoção Católica De negligenciar O corpo Dando-lhe um Determinado valor Que vinha sendo Negado No entanto Os pensadores Que na lógica Da reforma Trataram A respeito Das práticas Corporais Sempre fizeram No hábito Não escolar Já com as ideias Do renascimento E a corrente E a corrente cultural Do iluminismo A educação física É a atividade Física Em geral Serão Suficientemente Inseridas Na prática Educativa De base Encontrado Os favores Das reformistas Que permitirão A essa Uma Sucessiva E adequada Afirmação E cenário Para os católicos Essa retomada Do catolicismo Deu-se pelo movimento Chamado De contra-reforma Expressa Pelo Conselho De Trento Que no aspecto Pedagógico Proclamou Um contra-golpe No movimento Protestante Destinado Ao campo Educativo Por uma Instrução Consubstanciada Na repreensão Das novidades E da mudança Bem como Na manutenção Da divisão Da sociedade Em classe No entanto A garantia Que unificou Por tanto tempo O mundo A unidade No cristianismo Estava De forma Inapelável Rompida Na contra-reforma A educação Proposta Era radicalmente Religiosa E para a sociedade Bem tipificada Cusa estrutura Foi monopolizada Pelas ordens Religiosas Sendo a mais Representativas A Companhia De Jesus Fundada Por Santo Inácio De Loyola E seus componentes Conhecidos Por jesuítas Os colégios Dessa ordem Foram Frequentados Pelos jovens Das famílias Tradicionais Dos filhos De dirigentes Dos governos Europeus As características Eram de Uma educação Rígida Classista Codificada E privada De iniciativas Individuais Nos diversos Continentes As terras Que se tornaram Colônias Dos países Europeus Também recebiam As missões Jesuítas Que para além Do processo De ofopedização Desenvolvia A catequização Destes povos O sucesso Das escolas Estruturadas Pela contra-reforma Apesar Do ideal Oposto Dado Pela reforma Foi inconstitável Por algumas Condições Específicas Postas Pelos Padres Jesuítas Da Companhia De Jesus Uma notável Formação técnica Dos professores Rígido Ordenamento Disciplinar E didático Higiene Dos diversos Locais De convivências Práticas Exercícios Físicos No campo Das práticas Corporais Houve flexibilizações Necessárias Para o intento Da contra-reforma Na aproximação Entre corpo E alma Foi dado relevo Ao corpo Colocando Em nível De igualdade Ao espírito Com o discurso Relaborado Para a necessidade De que o corpo Criado por Deus Com a alma Estivesse em boas Condições Pela sua propriedade Em contribuir Ou obstruir As capacidades Intelectuais E o equilíbrio Moral Dos jovens Como necessidade De responder Ao modelo Da escola Proposta Por Lútero A escola Católica Realinhou As práticas Corporais Apostando Nos exercícios Imínicos Nos jogos Com bola Nas longas Caminhadas Além de Encerrar o ano Escolar Com exibições E competições Atléticas Além de Premiações Ao vencedores Para além Dos aspectos Pedagógicos Outra questão Importante Que se agregou Às práticas corporais Do período Humanista Renascentista E permaneceu Historicamente No processo De constituição Da educação física Foi Sua relação Com os conhecimentos Da medicina Ciências da saúde Que lhe emprestou A base Epistemológica Para sua Formação No mundo Moderno O período De renascença Marcou A redescoberta Da cultura Dos antigos Sobre a mais Diversas formas Da arte A literatura Da ciência A filosofia Nesse cenário A medicina Também foi retomada E com ela A ginástica Iniciou De uma cadeia Diária Do conhecimento Que nos dias atuais Congregam O paradigma Das ciências Da saúde Nesse campo Os renascentistas Pensaram Junto com a medicina De Hiprocrates E Galeno A ginástica Médica Griff Aponta Esse cenário Dizendo que Para os pedagógos De 1400 E 1500 A saúde Era um meio Para obter Uma ótima educação Intelectual Enquanto que Para os médicos A saúde Era um fim E a ginástica O instrumento Que podia Concorrer Para mantê-la Ou para recuperá-la Griff Em 1989 Relata Que muitos médicos Redescobriram Na renascença A medicina Grega A partir Das teorias De Hipócrates E Galeno Com esse aporte Defenderam Ordualmente A tutela Da saúde Dos indivíduos Mediante A educação Do físico Trama Que evoluiu Para a literatura Chamada Atualmente De educação Do corpo O acúmulo Da medicina Grega Apreendido Pela intelectuais De período Humanista Renascentista Constituído De muita Qualidade Seguiu Mantendo Seus Pressupostos Como referência No campo Da medicina Até O século XIX A ginástica Médica Do período Renascentista Mais bem Elaborado O movimento Corporal Que é a essência Que característica A ginástica Foi muito Mais higiênico Que terapêutico Tchau Tchau Inicia-se a gravação Do capítulo 3 e 4 Com a participação Do grupo Dos discentes Guilherme Uji Cobota da Silva Igor Rian Marangoni De Moraes Jadson Samuel De Souza Costa E Maria Eduarda Lima de Carvalho Começando Capítulo 3 Mídia e Educação Física Escolar Panoramas Mídia Educativos No Contemporâneo Essas ideias São resultado De investimentos Teóricos Metodológicos No campo De estudo Que relaciona As mídias E tecnologias Na educação E na educação Física Objetivamos Um trabalho Panorâmico Inicial Sobre os Percursos Conceituais Tanto no âmbito Da educação E da educação Física Das mídias Tecnologias E seus dispositivos Organizamos O capítulo Em dois movimentos O primeiro Como principal Programa histórico Das características Conceituais E metodológicas Da implementação Do que podemos Chamar de Mídia e Educação E o segundo Dos entendimentos Do que atualmente É reconhecidamente A mídia e educação Física Nossa primeira Investida Sobre essa perspectiva Histórica E conceitual Elege alguns Autores do campo Da educação Que estabelecem Em relação Com a mídia Tecnologias E seus dispositivos Levamos em consideração Seus argumentos Sobre os processos Metodológicos Das mídias E tecnologias Nos cotidianos Acadêmicos Ou escolares Por entender Que é muito Do que é discutido Com esses autores É um ponto De chegada No campo Da mídia e educação E que permanecem Com a atualidade E relevância No percurso Contemporâneo Da educação E consequentemente Da educação física A segunda Investida Diáloga Com autores Que produzem Conhecimento Na relação Mídia e educação Física Escolar Compreendendo Que há Neste campo Uma espeficidade Relativa ao objeto Pedagógico Do que trata Das manifestações Da cultura Produzida ao longo Do tempo Permeado Pela produção Dos discursos Midiáticos As dinâmicas Cotidianas Das pessoas Com os meios De comunicação Mais conhecidos Como mídia E tecnologias E dispositivos Contemporâneos São volumosas E organizam Nossas formas De informar E conhecer O mundo Através de imagens Sons E mensagens Tornou-se Lugar comum É um processo Mediado Entre diversas Mídias Tecnologias E seus dispositivos Televisão Jornal Fotografia Cinema Vídeo Internet Celulares E smartphones As pessoas Que utilizam Esses artefatos Para manter-se Informadas No tempo Presente Nos parece Sensato Afirmar Que esses Dispositivos Funcionam Como pedagogias E que organizam Aprendizagens Localizadas Nos processos Culturais De informar Colaborar Compartilhar E emancipar Do que já foi Entendido Pela dinâmica Emissor E receptor E que hoje É possível Compreendermos Todos Como emissores E receptores Para Oliveira E Miranda Essas práticas Acabam se tornando A produção Dos sentidos A construir Nos espaços Escolares Buscando Compreender Como essas Narrativas Atravessam Os cotidianos Escolares Afim de Experimentar Certa Convergência Nas práticas Juvenis E infantis E nossas Práticas Pedagógicas Os usos Das mídias Tecnologias E seus dispositivos Em nossa Quotidianidade Implicam Em estratégias Pedagógicas Que torne A inclusão Dessa temática Algo Imprescindível No cotidiano Escolar É compreensível E visível Que nossas Relações Estão sendo Tecidas Neste jogo É perceptível Uma relação Desequilibrada As crianças E jovens Ainda se Ressentem De práticas Pedagógicas Que estejam Associadas Às mídias E tecnologias No cotidiano Escolar Outro Aspecto É perceber A necessidade Que esses Meios Ampliem As suas Referências Informacionais O que Poderia ser Compreendido Como uma Pedagogia Comunicativa Elemento Que acompanha Os debates Teóricos Desse campo Desde o século Passado Os debates Sobre as Relações Entre os Meios De comunicação Com o Campo Educacional Estão Presentes Desde os Anos De 1970 Nesse Recuo Temporal É perceptível Que muitos Dos argumentos Do campo Persistem Em nossos Tempos Desde uma Perspectiva Mais relacionada Ao Tecnicismo Próximos Aos estudos Das Tecnologias Educacionais Que é Muito Visível Ainda No sentido Do domínio De alguns Interfatos E que com o Tempo Esses Domínios Foram Sendo Ultrapassados Pelo Avanço Tecnológico E também Numa Epistemologia Mediática E Tecnológica Que estaria Mais relacionada Aos meios E seus dispositivos Elaboram Como saberes E fazeres Em nossos Cotidianos Escolares O que amplia As narrativas Dos objetivos Para um Sentimento Tecnológico E uma Pedagogia Da mídia E da Tecnologia Na escola É possível Considerarmos Isso através Dos conceitos De mídia Educação Educação Para as Mídias Tecnologia Educacional E pedagogia Das Tecnologias Na Contemporaneidade Acreditamos Que o uso E o consumo Das tecnologias São práticas Cotidianas Que acontecem Também Nos processos Educativos Em sua Maioria São os Que estão Relacionados Aos dispositivos Móveis De informação E que Transbordam As aprendizagens É necessário Uma problematização Disso Nas práticas Com a Mídia E seus dispositivos Tecnológicos No cotidiano Escolar Principalmente Aqueles que Envolvem Processos Comunicacionais Na escola E o sentido Salvacionista Da tecnologia E seus dispositivos Nas práticas Escolares Essas demandas Podem aparecer Muito presentes Mas há um bom tempo Pesquisadores Do campo Da educação E da comunicação Já debatiam Essas situações Escreve Gutierrez Ao tratar Dos meios De comunicação E suas repercussões Na escola São presentes Duas exigências Da educação Uma no sentido Dos conteúdos Divulgados Pelos meios E outra Sobre as formas Que os meios Afetam a escola Esses meios Tornam-se Protagonistas Das nossas formas De comunicar E informar-se E nesse sentido Nada mais necessário Que dedicarmos Um olhar Sobre as aprendizagens Que vão sendo Instituídas A escola E na esteira De tais acontecimentos É pertinente Compreender As necessidades De investigar Problematizar Analisar Como esses Modos Conteúdos E narrativas Incrementaram As formas De viver Das crianças E jovens Em seus cotidianos E que desembocam Nos cotidianos Escolares Para a Unesco Na declaração De Grunhalde Os meios Estavam presentes Na vida Das pessoas De forma Intensa E ocupavam De forma Significativa A vida Das crianças Esses argumentos Apontaram Os professores De estudos De instituições Uma necessidade De eleger Formas Colaborativas De intervenção Nos cotidianos Escolares Pois como está Presente Nas ideias Iniciais Sobre a relação Da mídia E tecnologia Na cultura Escolar Há uma forte Presença Em outras formas De narrar Os acontecimentos Vividos Em nossas vidas E que essas formas Elaboraram Sentidos E significados Que precisam Ser debatidos E problematizados Nas escolas Essas questões Iniciais Estabelecem Outras formas De compreender De compreender A presença Das mídias E seus dispositivos Na escola Assim como acarretam Outros possíveis Modos De entendermos As formas Com que a escola Se relaciona Com as mídias Tecnologias E seus dispositivos De algum modo Os meios E suas formas De informar E comunicar Se constituem Na principal Forma de produção Difusão E narração Das práticas culturais Na vida cotidiana Esse espaço Altera Nossas formas De relação Com o tempo E o espaço É possível Acreditarmos Que o processo De informação E da comunicação Entre as pessoas É um caminho Sem volta As mídias Tecnologias E seus dispositivos Como a pedagogia Comunicativa Para a Greenfield Os efeitos Prejudiciais Que a mídia eletrônica Tem sobre as crianças Não são intrínsecos A própria mídia Mas resultam Das formas Como esta É usada Gutierrez Escreve sobre Como é possível Pensarmos Na pedagogia Como uma experiência Comunicativa E que nela Os homens E mulheres Estariam compartilhando Suas aprendizagens Através da comunicação É necessário Nos localizarmos No tempo E aprendermos As condições Que a informação E a comunicação Vem tomando socialmente E como essas dinâmicas Podem atuar No ensino E consequentemente Nas aprendizagens Das crianças e jovens As narrativas Propostas Pelas diversas mídias E seus mais variados Expositivos Transformam Nossas ambiências Culturais Na educação É perceptível É perceptível Outras aprendizagens Praticadas através Das mídias E seus dispositivos Nas trocas De informações E na relação Com o conhecimento Como escreve Gutierrez Quanto mais perfeita Seja a comunicação Mais valiosa É Em si A educação O que torna Uma necessidade De compreendermos Como as práticas Educativas São produzidas Nos coletivos Comunicacionais Escolares Praticados Nas divergências E convergências Dos encontros Produzidos na escola As escolas Precisam ser Entendidas Como um coletivo Comunicacional Que envolve Professores Professoras Estudantes Funcionários E comunidade Escolar Que vivem Suas práticas Comunicativas Nos mais diversos Espaços De sociabilidade É emergente Que percebemos Essas sociabilidades Seus saberes E fazeres Estratégias De acessibilidade Metodológicas E seus mais variados Objetos De conhecimento Como um jogo Comunicativo Com diversos Praticantes E com mais variadas Formas E níveis De participação Partilhadas Com as mídias Tecnologias E seus mais diversos Expositivos Nesse sentido A escola Precisa ser compreendida Como um espaço Comunicativo Que elabora Transforma E problematiza Suas práticas Para novos Modos de elaboração Das nossas relações Com o conhecimento Essas primeiras Argumentações Históricas Investem Peranidade Das discussões Que envolvam As práticas Educacionais Sintonizadas Com as novas Formas De relacionamento Com os saberes E investem Certa reincidência Dos argumentos Que tratam Dessas temáticas Que envolvem A necessidade De praticarmos Outras linguagens Que acessem Que acessem Que acessem A comunicação E a informação Que são praticadas No tempo presente Acessando situações Didáticas Que acionem Os procedimentos De interação O conhecer E o aprender Reconhecendo As formas De relação Entre todos nós E que instituem Outros modos De aprendermos Um dos fatos Que é perceptível Nessas transformações Que as mídias Tecnologias E seus dispositivos Foram conduzindo Nas nossas formas De comunicar Socialmente Está visível Na autonomia Da prática Informativa De enviar Nossas mensagens O que carrega Em si Um exercício Ético Muito importante Em relações Cotidianas Organizadas Com diversos dispositivos De mensagens Como argumentou Gutierrez Essas práticas De comunicar Não eram Excludentes Muito pelo contrário Elas nos reduzem Com a ideia De participação Produtiva Das mensagens A lógica Comunicativa Dos dispositivos Contemporâneos Está organizada Na participação E na produção Das informações Educar Para a comunicação Educação Para a mídia Educar Com os meios Mídia Educação Pedagogia E das tecnologias São os conceitos Que discutem De maneira geral A importância Das mídias Tecnologias E seus dispositivos Nos modos De aprender E ensinar Contemporâneos Tais conceitos Implicam Os processos Educacionais E a escola A emergência Do diálogo Com as mídias Para alguns autores Do campo É necessário Que a escola Produza Debata E crie Narrativas Com as linguagens Que as crianças E jovens Praticam Em suas vidas E que estejam Presentes Nos cotidianos Escolares Pressuposto Visível No tempo Presente A escola É um dos lugares Que podem Relaborar Essas narrativas Culturais Ou Como argumentam Os interlocutores Da sociologia Latinoamericana Da comunicação A escola É uma das Estruturas De mediação Em nossas Sociabilidades Comunicativas Escolarizadas Para Beloni A necessidade De incluir As mídias Na escola Seria imprescindível Estabelecer Uma forma Igual Do acesso Aos conteúdos Da cultura Das tecnologias Da informação E da comunicação Pela escola São um desafio O acesso Aos dispositivos E também As redes De conectividade Ainda são Incipientes No território Brasileiro Sendo a internet Mais restrita Aos grandes Centros E acesso Às redes Como a internet Na escola É pouco Realizado No cotidiano Escolar Desse modo É necessário Reafirmarmos Os compromissos Do acesso Aos bens Culturais E localizar Na escola Espaço De possibilidades De integração As narrativas Midiáticas Elaboram Saberes E concorrem À escola As narrativas De visibilidade São o capital Social E cultural Das experiências Das crianças E jovens No passado O consumo Das mídias Tecnologias E seus dispositivos Estavam relacionados Ao uso Da televisão Como a vitrine Do mundo No presente Ordinário As mensagens Instantâneas Nos grupos O compartilhamento De informação Nas redes sociais E o controle De nossos dados Através Dos aplicativos De interação Social Mediados Por imagens Os downloads De arquivos De streaming E os filmes E séries Nas plataformas Digitais São as formas De nos sentirmos Em rede Conectados E vivendo Sem fronteiras Como a dertor Fuzari Sabemos Que as práticas Sociais De comunicação Humana São mais Complexas E que as pessoas Da recepção Ocupam Um lugar Comunicacional De participação Também Como construtores Culturais Da relação Comunicativa De alguma Maneira Ao propormos As mídias Como um tema Na escola Acreditamos Que seja possível Transformar As nossas Práticas Pedagógicas Compreendendo As relações Estabelecidas Entre crianças E jovens Com as mídias No seu cotidiano Escolar Esses investimentos Podem reorientar A escola Em suas dinâmicas Pedagógicas Tais propostas Objetivam Compreendermos As mídias Tecnologias E seus dispositivos A partir das noções De objeto De estudo E ferramenta Pedagógica Nessa mesma Compreensão As mídias Na escola Instituem Seus itinerários Criativos Nos processos De expressar As linguagens Que estariam Presentes Em nossas Práticas Escolares Para Jack Note Ao escrever Sobre a cultura Juvenil E suas aproximações Com os meios Do espaço Escolar Se as crianças E jovens São Ativos Na relação Com a cultura Dos meios Os professores Acabam sendo Reativos Com a cultura Midiática E suas aproximações Com a cultura Escolar Para a autora Bem, ignoram A influência Dos meios E mantêm A tradição Da escola Ignorando A diversidade Das realidades Sociais E culturais Repousando Sobre o modelo Da mediação Oral do mestre E da valorização Da escrita Para Jack E Fursair Nossos usos De mídia Na escola Estão associados A mais Formas Reducionistas Que se fundam Em visões Utilitaristas Com ênfase Em metodologia Tradicionais Com forte Relação Com a transmissão Dos conteúdos Muitos educadores Muitos educadores Acreditando E incorporando O modelo Comunicacional Tradicional E de mão Única Com as mídias Pensam que a comunicação Escolar Por inteiro Realiza-se Com apenas O envio A distância Um dos sentidos Um dos sentidos Consobre Através Das mídias Tecnologias E seus dispositivos Na cultura escolar Ou como já tinha argumentado Forçarem A contribuição Da escola Na produção Social Da comunicação Emancipatória Com mídias Meios de comunicação Precisa ser estudada Praticada E aperfeiçoada Com a implementação De práticas pedagógicas Mídia educativas Percebemos Transformações Nas performances De professores E estudantes Nas escolas Alternâncias Na temporalidade pedagógica Inclusão De outras linguagens E dispositivos Na sala de aula A elaboração De narrativas Mídias educativas Pode nos ensinar A aprender Sobre os direitos A informação E a plena cidadania Como percursos Na formação Que persegue A emancipação E crítica E participação De crianças E jovens Na escola Para Forçare É preciso Aprender E elaborar E intervir No processo Comunicacional Que se dá Entre professores E alunos Com essas mídias Para ajudar Na realização Da cidadania Contemporânea Para Beloni A inclusão De práticas Em mídia E educação Implica Um professor Numa caminhada Para enfrentar Esses desafios O professor Terá que aprender A trabalhar Em equipe E transitar Com facilidade Em muitas áreas Disciplinares Para isso É necessário Entendermos Que a comunicação Como mencionada Anteriormente É um dos aspectos Do trabalho docente E que na escola É um projeto Comunicativo Que avance No trato Do conhecimento Para além Das disciplinas E que dialogue Com a cultura Mediática Estará fazendo Da escola Um centro De comunicação Dialógica E converter Os meios Em escola Participante Com base Na mídia E educação Os usos Das tecnologias Na escola Devem ser Entendidos Como uma Possibilidade De expressão Compreensão Do mundo E igualmente Oportunidade De interação Entre os alunos E alunas E professores E desses Com o ambiente É necessário Pensarmos A escola Como um espaço E tempo Que exercita O jogo Comunicativo Entre crianças Jovens E professores Elaborando Através De práticas Que potencializem A interação A colaboração E a participação Na resolução Dos problemas Escolares E que isso Entrelaça Outros saberes E outros jogos Comunicativos Percebemos Que nesse panorama Com os autores E que as mídias Tecnologias E seus dispositivos Têm um potencial Muito relevante Na formação Cultural Contemporânea Das crianças E jovens E que isso Principia Para nós Professores Como um importante Tema de trabalho Pedagógico De crítica E de produção Em nossos cotidianos Escolares Esses argumentos Iniciais São necessários Para pensarmos Os processos Com a mídia Educação E no cotidiano Das aulas De educação Física Que é o que Nos ocuparemos A partir de agora Mídia Mídia E educação Física Escolar A temática Da mídia É principiada Na educação Física De forma Sistematizada A partir dos estudos De doutoramento De Bet E Pires E em grande medida São esses autores Que impulsionam A criação Do grupo De trabalho Temático E comunicação Em mídia No âmbito Do colégio Brasileiro De ciências Do esporte Bet Trata da constatação De alterações Rápidas E progressivas Da prática Do esporte E a percepção Que temos dele A partir da relação Esporte Mídia Com assento Especial Para a televisão Relação Esta Que faz o autor Cunhar O conceito Esporte De espetáculo Derivado Da lógica Da espetacularização Em que a televisão Fragmenta E descontextualiza O fenômeno Esportivo Construindo Uma realidade Textual Autônoma Propõe assim Uma interpretação Do discurso Televisível Sobre o esporte Com base Na hermenêutica De Paul Ricover Refletindo Criticamente Sobre as suas Repercussões Na educação Física Enquanto uma Prática Educacional E o que faz A partir De diferentes Teorias Para ao final Concluir Que a formação De um Espectador Crítico E sensível É uma nova Tarefa Que ela A educação Física Se impõe Pires Com aproximação Exploratória Entre a teoria Social crítica E a corrente Latino-americana Da sociologia Da comunicação Tratou das relações Entre o discurso Mediático E a educação Física Sua gênese E possibilidade De intervenção Emancipatória Mediadas pelo conceito Kantiano De esclarecimento Indicando a educação Física A tarefa Mediadora No polo De recepção Mediática Do esporte Tendo em vista A relevância Atribuída Aos meios De comunicação De massa Enquanto produtores De discursos Disseminados Com elevada Capacidade De exercer A influência Dessa forma Também relacionados Ao campo De conhecimento Da educação Física Indicando Entre outras A necessidade De que estratégias Complementares De inserção Curricular Da temática Na formação Acadêmica Sejam somados Ao formato Disciplinar E as possibilidades De aplicação Da proposta Para abordagem De outros temas Da educação Física Igualmente Influenciados Pela mídia Como sua Relação Com o campo Da saúde Estudos Posteriores Tratam Provocam E aprofundam A necessidade De tematizar A mídia Na formação De professores De educação Física Nas culturas Infantis E juvenis Nas realidades Virtuais Nas experiências Estéticas Na falação Esportiva Nos produtos E discursos Midiáticos Na recepção E produção Midiática Que se desdobram E fundamentam Um debate Produzido E nas aulas De educação Física Escolar A partir Do ideário Da prática Do consumo Da veiculação Da produção Midiática Acerca das manifestações Da cultura Corporal Histórica E culturalmente Elaborada Pela humanidade Compreendido Como um campo De conhecimento A partir do qual Os conteúdos São selecionados E organizados No currículo Escolar Portanto Na disciplina De educação Física Consideram Princípios Curriculares Estas experiências Desenvolvem Conceitos Relativos Ao espectro Midiático A partir Das artes Da antropologia Da educação Da sociologia Para a formação De professores De educação Física E a atuação Profissional Do campo Da educação Física Escolar Contribuindo Nesse sentido Para uma educação Midiática Em uma perspectiva De formação Esclarecida Fortalecendo A compreensão Da necessidade Imediata E histórica Relacionada A função Social Da escola Destacando Que o trabalho Educativo Deve garantir O acesso Do conhecimento Historicamente Produzido E acumulado Pela humanidade Socializado Em suas formas Mais desenvolvidas Sistematizado A partir das ciências Considerando Ainda As possíveis Contradições No âmbito Da educação E da escola No trato pedagógico Exemplificando Uma vertente Dessa tematização Perpassa O discurso De supervalorização Projetada Pela mídia Relacionada A saúde Comportamentos Ditos saudáveis Estética corporal Exercícios De etra Nutrição Cuidados corporais Envelhecimento Intervenções Corporais Técnicas Tecnologias Estereótipos Em um processo De mercadorização Dimensionando Um aprisionamento Moral A um determinado Padrão E concepção De saúde Punitivo E de responsabilização Do sujeito Outro exemplo Nesse sentido É refletir Sobre o necessário Conhecimento Referente Às mídias sociais E tecnologias Digitais No processo Educacional Para acessar O conhecimento Produzido Pela humanidade Enquanto Instrumento De comunicação Que perpassa As dimensões Pedagógicas E tecnológicas Na realidade Concreta Dos sujeitos Nos anais Do Congresso Brasileiro De Ciências Do Esporte De 2017 Encontramos Exemplos De trabalhos Pedagógicos Com a mídia Da educação Física Escolar Dando ênfase No uso Dessa relação Aos conteúdos Da cultura Corporal Ginástica Esporte E etc As mídias Digitais Móveis Os aplicativos E jogos Digitais O cinema A discussão De temáticas Transversais Aos conteúdos Escolares Como a saúde Estética Gênero E estereótipo Dentre outros Educação Com pela E para a mídia Perpassa A abordagem Desses e outros Elementos Do cotidiano Numa perspectiva Sócio-histórica Contudo Não é possível E nem é O escopo Desse texto Perfiliar Historicamente A composição E possibilidade Das relações Entre mídia E educação Física Escolar Nesse sentido Se faz necessário Entre outras possibilidades O estudo Da tese De Mesa Arroba Que inventaria E analisa A constituição E consolidação De um movimento Na educação Física Brasileira Que há pouco Mais de 20 anos Vem se aproximando E se relacionando Com o conjunto De saberes Práticas E investigações Que tem na mídia E nas tecnologias Aqui entendido Como subcampo Do campo Da educação Física Seu foco De interesse E intervenção Além de compreender O papel Dos agentes E o hábitos Que vão sendo Produzidos E incorporados Aquele que acessam Mantém-se E alimentam O subcampo E o próprio campo Constitui-se também Como necessidade De empreender Contínuos esforços Em estudos E pesquisas Acerca da temática Mídia e educação Física E as repercussões Produzidas Nessas esferas Para compreender E desenvolver Esse campo Tão emergente Quanto Peremente Considerações As linguagens Que fazem parte Das práticas Cotidianas Dos jovens E crianças Precisam estar Conectados A nossos projetos Escolares Como podemos Perceber Essas demandas Não estão vinculadas Apenas ao uso Dos dispositivos Móveis E os diversos Aplicativos Que organizam Nossos dias Essas questões Estão presentes Há muito tempo E indicavam Propostas Para os projetos Escolares Ao acessarmos As discussões Que justificavam A inclusão Dessas mídias Tecnologias E seus dispositivos Percebemos Que muito Do que era Argumentado Ainda é muito Pertinente Para o campo Educacional Desde as compreensões De uma pedagogia Comunicativa Ao incremento Das características Do professor Que inclui As mídias Em suas salas De aulas Aos espaços E tempos Dos componentes Curriculares Nas escolas Dessa forma Nada é mais justo Para um projeto Escolar crítico Emancipador Que as emergências Sejam experimentadas Nas escolas E nas aulas De educação física As possibilidades Que as mídias Tecnologias E seus dispositivos Proporcionar Ao campo Da educação Física Escolar Podem ampliar As narrativas Críticas Criativas E produtivas A respeito Das manifestações Das práticas Corporais Escolarizadas Percebemos Que é necessário Trabalharmos Em coletivos Comunicacionais Nos espaços E tempos Escolares Pois a temática É instituinte De elementos Didáticos E metodológicos Que problematizam Nosos cotidianos Escolares Nesse sentido Há uma ampliação De entendimento Das práticas Pedagógicas Realizadas Por nós Professores Organizando Outros itinerários Comunicativos Nas nossas aulas Produzindo Narrativas Que transcedem Os objetos De conhecimento Localizado Nas aulas De educação Física Acreditamos Que o uso Da linguagem Expressiva Com as mídias E tecnologias Potencializam Uma formação Crítica Criativa E responsável Com essas Produções Podemos qualificar Nossas práticas Comunicativas Na educação Física Escolar As experiências Didáticas E pedagógicas Com as práticas Culturais Esportivas E suas interações Com outras Linguagens No cotidiano Escolar Apontam Que a escola E consequentemente A educação Física Amplia Seus Horizontes Escolares Não se pode Ouvidar Que em tempos De fake news Produzidas Massivamente Para formar Entreter E fidelizar Grupos Cada vez Maiores Para o apoio Determinados Projetos De poder A responsabilidade Da escola Portanto Da educação Física Escolar Em um projeto Civilizador Emancipador Dos sujeitos É contribuir No desvelamento Do potencial Obtuso Real Real Que certos usos Das mídias Acarretam E das possibilidades superadoras Que a leitura crítica Pode prover Nesse sentido Superamos os posicionamentos Integrando O apocalíptico Quanto à mídia Para assumir A partir do real Concreto O desenvolvimento Das potencialidades Máximas Da formação Do ser humano Capítulo 4 Mídias e Tecnologias No Contexto Da Educação Física Escolar De Augusto César Rio Leiro Alisson Carvalho De Araújo Dandara Queiroga De Oliveira Souza Introdução O desafio De refletir Acerca dos caminhos Históricos Sobre a mídia E tecnologia E suas trilhas Num contexto escolar Requer na porta De entrada Do artigo Em tela Destacar Uma pequena Deferência Conceitual Sobre a cultura Como fenômeno Multifareçado E nexos históricos Entre educação física E comunicação Como dimensões Fundamentais Para pensar A escola A corporalidade E o mundo digital Como espaços Tempos Contemporâneos Historicamente Se a literatura Tem apontado A década de 90 Do século passado Como um marco Para a articulação Entre os campos Da educação física E da comunicação Hoje Num mapeamento Desse O desafio De refletir Acerca dos caminhos Históricos Sobre mídia E tecnologia E suas trilhas No contexto escolar Requer Na porta de entrada Do artigo Em tela Destacar Uma pequena Deferência Conceitual Sobre a cultura Como fenômeno Multifacetado E os nexos históricos Entre educação física E comunicação Como dimensões Fundamentais Para pensar A escola A corporalidade E o mundo digital Como espaços Tempos contemporâneos Historicamente Se a literatura Tem apontado A década de 90 Do século passado Como marco Para a articulação Entre os campos Da educação física E da comunicação Hoje No mapa em apento Desse movimento De aproximação Já é possível Falar na constituição De um subcampo Da mídia E tecnologia Na educação física A busca Por entender Como esse subcampo Tem se comportado Já foi tema De diversos estudos Que respeitando Os recordes Específicos As que se propunham Apontam para O amadurecimento Corretivo E espraiamento Das temáticas Afetas A mídia E tecnologia Nas reflexões Congressuais Na formação Docente E nas experiências Pedagógicas Da educação física Mesmo considerando A existência De nichos Da educação física Resistentes A incorporação De tecnologia Nos cenários De prática É interessante Perceber Que em alguns Mapeamentos Citados Foi possível Identificar Expressa Recorrência De debates Educacionais Vinculados A tematização Da mídia E tecnologia No fazer pedagógico Da educação física Escolar Nesses estudos A revelia Da problematização Sobre questões Que localizam Conteúdos Escolares Específicos Em realidades Singulares Com temas Sociais Diversos E suportes Tecnológicos Mais variados É possível Perceber Certa Aposta otimista Na adoção Desta cultura Mediática No caminho Entre as críticas Pessimistas E as posturas Mais otimistas Sobre o uso Das tecnologias Na prática Pedagógica Do campo Da educação física Encontramos Alguns Argumentos Bem definidos Na literatura Da área As críticas Negativas Que se avolumam Na literatura Internacional Tem a coragem No receio De que As tecnologias Digitais Possam desencadear Um novo Momento Vigilância E controle Dos corpos E das Performances Corporais De tal sorte Que a partir Das funcionalidades Comuns De mensurabilidade E padronização Os softwares Relacionados As páticas Corporais Ou ainda Os dados Gerados Por ex-dispositivos Venham alimentar Uma política De gestão Do processo Educacional Em ambos Os casos Na visão De seus autores Essas possibilidades Podem até mesmo Significar Questionamento Da relevância Da ação Do professor Perante as evidências E protocolos Sugeridos A partir dos dados De um ponto De vista Menos drástico A literatura Tem apontado A necessidade E se pensar A realidade Do uso De tecnologias No processo De ensino Considerando-se Que ainda Não há espaço De reflexão Sobre o papel Dos expositivos Ou seja Operando-se Os usos Por suas funcionalidades Sem problematizar A função Pedagógica No contexto Do ensino Especificamente Na educação física Há percepção De que é necessário Pensar Em uma Co-evolução Entre as tecnologias Emergentes Que adentram A cena Educativa E práticas Pedagógicas Também Emergentes Que possam Responder As demandas Culturais De toda forma Existem registros Na literatura De que o professor De que os professores De educação física Admitem Que a tecnologia Tem um potencial Não só De fazer De sua aula Mas também De otimizar O processo De ensino Este texto Tem por objetivo Realçar reflexões Sobre potencialidades E problemáticas Ainda latentes No uso De mídias E tecnologias No contexto Da educação física Escolar Faremos uso De narrativas E em cada uma Delas Elencaremos Os avanços E as precauções Pedagógicas Ainda persistentes Sem a intenção De esgotar Qualquer debate Escrevemos-nos Como narradores De cenas pedagógicas Que se interessam Em falar Do que nos provoca A intenção Portanto É mais Sugerir Do que realizar Uma tarefa Analítica Temos a intenção De compor Diálogos Que possam Estimular Outros professores Assim como Nos estimularam A referir Sobre o uso De mídias E tecnologias No contexto Da educação Física Escolar Vamos As cenas Escolhidas Pelas Impressionantes Legitimidades Pedagógicas Cena 1 Monitoramento De alunos E criação De informações De seus usos Em julho De mil Em julho De 2018 Na cidade Do Nebim Na Nova Zelândia Ocorreu a conferência Anual Da Physical Education New Zealand Organização Nacional Dos professores De educação física Daquele país Nessa oportunidade Entre os diversos Temas socializados Pelos professores Nas sessões De relatos Pedagógicos Uma experiência Em particular Nos chamou Atenção Tratava-se Na narrativa De uma intervenção Com dispositivos E plataformas Tecnológicas Nas aulas De educação física Escolar Em uma escola De ensino médio Da cidade De Auckland Nova Zelândia Um tipo De experiência Que tem se expandido Para outras Outras cidades Nos países Da Oceania Da Oceania E realizado Com o sistema De gerenciamento De direitos E acessos De identidade Previamente Construídos Em software Especializada Especificamente Criado Para este fim Os dados Relativos A situação De repouso De atividade Física E de recuperação De cada aluno Geravam classificações De nível De atividade Física A partir De três zonas Esses dados Dialogavam Com os conteúdos De educação De ensino Dos alunos Que conseguiam Trabalhar Temas relacionadas Por exemplo Composição Corporal Débito de oxigênio Gasto calórico E etc Constitualizados A partir De suas próprias Experiências Corporais Segundo o professor Que socializou Sua experiência Conosco O trabalho Com dados reais Despertou Interesse Dos alunos Fazendo com Que o seu Envolvimento Aumentasse O que impactou Positivamente Em suas condições De saúde E na aprendizagem Social Conectados Em seus perfis Particulares Os alunos Tinham acesso A um material Didático Que abordava Temas da saúde Nos currículos De educação física Os relatórios Dos níveis De atividade física Colaboravam Para compor A avaliação Dos alunos E eram Pioticamente Rebetidos Aos seus pais Ou responsáveis Como relatório E suas performances Em um primeiro Em um primeiro olhar O relato Não diferia Da onde Experiências Com o uso De Frequencímetros Pedrômetros Ou Alguns dispositivos De verificação De indicadores De nível De atividade física Está registrado Na literatura Que o uso De dispositivos Tecnológicos Tem começado A compor De maneira Cada vez Mais sistemática As formas De avaliar Os níveis De atividade física Em diversas populações Inclusive Entre escolares Contudo Com um olhar Mais atento É possível perceber Que o relato Apresentava Nuances Duances Diferentes Das de outras Investidas No que se refere Sistematicidade No trabalho Nas intenções Pedagógicas E a relação Com o nicho De mercado E a criação Gerenciamento Controle dos dados No que se refere A sistematicidade Do trabalho Ao nosso olhar Aves Então Uma Intenção Que difere Das experiências Resitadas Na literatura Comumente Verificamos O uso De dispositivos Tecnológicos No geral Em pesquisas Centradas Na geração De dados Para avaliação Do nível De atividade Física De sujeitos Em idade Escolar Ou especificamente Nas aulas De educação Física Escolar Os parâmetros Dessas gerações De dados São frequentemente Tributários De protocolos Que nem Sempre se associam Às intenções Pedagógicas Da instituição Escolar Ou então Colaboram Para a construção De diretrizes Ou recomendações Sobre níveis E padrões De movimento Para o público Unidade Escolar Nesse sentido A experiência Relatada Pelo professor Tem um diferencial Positivo Que estabelece Relações Com os dados Utilizados Na avaliação De níveis De idade Física Com alguma Intenção Pedagógica Relacionada Ao ensino De conteúdos Escolares E não Somente Para utilizar Os alunos Como amostra De pesquisa De posse De seus dados O aluno Tem possibilidade De estabelecer Relações Entre o que vivem Em suas aulas De educação Física E o que lhe é Prescrito Por algumas Abordagens No campo De saúde Como adequado A um estilo De vida Saudável Sem a intenção De aprofundar A leitura Do que seria Saudável Para o campo Da educação Física Dado que Este debate Demandaria Uma incursão A própria Concepção De saúde E consequentemente A seus usos E pertinências Junto à educação Física Escolar Em distintos Países O importante É notar Que a experiência Acima Narrada Carrega em si Uma intencionalidade Pedagógica Que associa Um tipo De consumo E interesse Tecnológico Da cultura Juvenil Já consolidada A geração De dados Sobre o nível De atividade Física Dos alunos Em educação Física E um trabalho Sobre Os dados Que faz Com que os alunos Possam Reconhecer Sua condição Corpórea A revelia Da concordância A respeito Da intenção Pedagógica Esta foi Demonstrada Mediante Os planos De aula E o material Didático Que compunham O conjunto De elementos Didáticos Disponibilizados Ao professor Via Relação Comercial Elemento Que nos Leva Ao segundo Ponto De reflexão No que se Refere A relação Com o nicho De mercado A experiência A experiência Narrada É um convite A reflexão De como A escassez De material Didático Na educação Física Escolar Abre espaço Para criações De suporte Didático Demandado Por empresas Que se alimentam De outras referências Sociais Para pautar O que deve ser Ensinado Na educação Física Escolar Na experiência Narrada O pacote De materiais Didáticos Vendidos Para escolas Ou rede De ensino Foi composto Por 28 Hardware Expositivos Tecnológicos De pulso Para monitoramento De frequência Cardíaca Um software De amazenamento E gerenciamento De dados Para atividades E emissão De relatórios De desempenho Um livro Texto Para o professor Em formato Físico Digital E livro Texto Para o aluno Com atividades Didáticas E avaliações De aprendizado Em formato Físico Digital A comercialização Desse conjunto De material Responde A uma combinação Entre a carência Do professor Para suporte Didático Nas suas ações Pedagógicas E a criação De um nicho De mercado Já explorado Por algumas empresas Inclusive no Brasil Mesmo partindo-se Da premissa Da necessidade Dos materiais Didáticos No campo De educação Física E associando-se A essa crença Uma percepção Do quanto A tecnologia Pode colaborar Na revisão Das críticas No que se refere Ao caráter Conteudista E pouco interativo Do livro Didático Ainda resta A importante Reflexão Sobre quem deve Pautar As intenções Didáticas Expressas No material Didático Se já Se encontra Estado Na literatura As diversas Influências Que o ensino Da educação Física Sofreu De outras Instituições Hoje Podemos dizer Que o mercado Também Exercita Um processo De sedução Da instituição Escolar Especificamente Sobre algumas Áreas de aprendizagem Estou Tal como A educação Física Ao perceber No cenário Escolar Um novo Espaço A ser Conquistado E ocupado Esse processo Não se expressa Somente Na criação E comercialização De artefatos Didáticos Mas também Na geração De dados Sobre o público Sobre o público Usuário Visto como Potencial Consumidor De produtos Outros Vinculados Ao conteúdo Escolar Ou não Esta Última Questão Não se amete Ao terceiro Ponto De infecção A criação Gerenciamento E o controle Dos dados Neste Terceiro E último Ponto De infecção Sobre o relato Apresentado Importa Pensar O uso Dos dados Gerados A partir Das eventos Corporais Dos alunos No sentido Da privacidade Dos dados Das práticas Discursivas Envolvidas E dos interesses Econômicos Associados Na experiência Relatada Pelo docente Os dados Gerados Pelo dispositivo Tecnológico Por parte Dos alunos Tinham Algumas Finalidades A saber O uso Pedagógico Para desenvolvimento De conteúdos Escolares Classificação Do nível De atividade Física Dos alunos E geração De relatórios Para gestores Escolares Pais Responsáveis Em tempo Em que A ideia De privacidade Vai ser alterada Conforme as tecnologias De intrusão Invasão Dos espaços Pessoais Não públicos Vão se transformando É importante É importante Refletir Sobre as Implicações Éticas Envolvidas Nos Usos Dos dados Oferecidos Voluntariamente Observados E dados Inseridos Coletados E disponibilizados No sistema Que nos Cerca Entendemos Entendemos Que os Elementos Dispostos Na experiência Relatada Como Dados Inferidos Que baseados No documento Do Fórum E Comunico Mundial São Entendidos Por Silveira Aveline Souza Como Informações Oferecidas Ou Observadas Com a finalidade De construir Uma potencialidade De consumo No caso Em tela As informações As informações Coletadas A partir Dos monitoramentos Dos alunos Em momentos De aula São armazenadas E processadas Para a classificação De seu nível De atividade Física Que sugere Prescrições A partir De práticas Discursivas Do ser Saudável E podem Ser utilizadas Como Instrumento De vigilância Como já Apontado Ou então Torna-se Algo Comercializável Para Caracterização De novos Nichos De consumo Juvenil Exemplo Exemplos Próximos A esta Última Possibilidade Longe De serem Uma previsão Apocalíptica Compõem Um conjunto Já de casos Já de casos Já previstos Relatados E problematizados Se por um lado O uso Da promoção De engajamento Por parte Dos alunos É uma estratégia Interessante Por outro A classificação De seus empenhos Como forma De avaliação Escolar E emissão De relatórios Para gestores Pais responsáveis São novas roupagens De controle E vigilância Que mediados Pela tecnologia Digital Podem ser expressões Do que Tem chamada De panóptico Digital Duas faces De uma mesma experiência Que demandam Reflexão E amadurecimento Sobretudo Como alterado Por Williamson No que No que se refere As implicações Dos usos De tais dispositivos Tecnológicos Como desencadeadores De uma forma Emergente De biopedagogia Digitalmente Mediada Em que o monitoramento Promove processos De vigilância Cada vez mais Sofisticados Assim Na primeira cena Aposta Fica evidente A potência Dos usos Das tecnologias No que tange A aproximação Com o tipo De consumo E interesse Do alunado Bem como O importante passo De fazer uso Pedagógico Dos dados Gerados pelos alunos Em suas práticas Corporais Superando a Metrificação E desempenho A crítica Contudo Levantam-se Outras Implicações Do crescente Processo De vigilância Social Que concorrem Para um controle Dos corpos E suas performances Com implicações Éticas E econômicas Encontram-se Registrados Na historiografia Da educação Física Passados Em que Notavelmente A área Aderiam A instituições E valores Que colaboraram Com práticas De controle E vigilância Nesse sentido Faz necessário Amadurecer A estratégia Para que Os dispositivos Tecnológicos Não Desenhem Atualizações De tais práticas Mas sim Que colaborem Com o desempenho De leituras E expressões As práticas Corporais Como linguagem Cena 2 Mídia Tecnologia Aventura E educação Física Escolar O título Desta cena Se construiu No contexto Da aventura Pois o desafio Que travamos Para estabelecer Relações E diálogos Entre a mídia E educação Na educação Física Escolar Se dá Na perspectiva De ensino Dos esportes De aventura Enquanto Conteúdo De educação Física Escolar Ampliamos Então Nossos Horizontes Pois que As experiências Anteriores Nos levaram A conteúdos E ensinos Mais tradicionais E culturais Como o futebol Anteriormente Citado No rastro Desta reflexão Cabe-nos Apoderação De que a inovação É necessária Para a prática docente Paraburando O entendimento De Bet E Luzani Não E Zulani Ao Disserem Que Inovar Quer dizer Experimentar Novos modelos Estratégios Metodologias Conteúdos Para que a educação Física Siga Contribuindo Para a formação Integral Das crianças E jovens E para a apropriação Crítica Da cultura Contemporânea Na perspectiva Do que seja Novo E inovador Torcemos Para a experiência A ampliação Dos formatos Midiáticos A serem construídos Entretando Deixando Para estabelecida Qual turma Iria Experienciar Qual tipo De mídia Nesse sentido Já iniciamos Como um ponto Positivo Seguido De Imediata Crítica Explicamos Tínhamos Quatro turmas Também no ensino médio E ao mesmo tempo Em que pudemos Ampliar As possibilidades Midiáticas Ingestamos A possibilidade De escolha Pelos próprios Estudantes Entretanto Cabe nos destacar Que mais uma vez A pesquisa Em foco Se deu Em um cenário Em que cada uma Das pesquisadores E professoras Não conheciam Tão bem o contexto Visto que não Era docente Da instituição Neste cenário Unidas Se dois pesquisadores Do laboratório De estudos Em educação física Esporte e mídia Do grande do norte Que tiveram Experiências anteriores Neste novo cenário Que se desenhava Refletimos Muitos Sobre as experiências Anteriores Sobre os muitos Positivos e negativos Das experiências Iniciais Que sem dúvida Alguma Foram substanciais Para a Inovação Que propunhamos Nesta pesquisa E intervenção Que resultou Na dissertação Intitulada Esporte De aventura Na escola Possibilidade De diálogo Com a mídia Educação Tivemos Quatro turmas De ensino médio Envolvidas Todas Todas Do segundo ano Estabelecemos O processo De avaliação Diagnóstica Diagnóstica De diferentes De diferentes formas Fosse por meio De questionário Fosse por meio De toda a roda De conversa Ou de atividades Para serem feitas Em casa E postadas No facebook Em grupos Fechados E separados Por turnos Ao final Cada turma Ficou responsável Por aprender E criar mídia A saber Imagem Texto Vídeo Portfólio O que possibilitou Uma riqueza De produções Absurda Vale se alentar Que cada criação Deveria apresentar Conteúdo de ensino Qual seja Esporte de aventura Com a modalidade Esporte de orientação Narrando as vivências E aprendizados Dos alunos Dessa experiência pedagógica Um dos pontos Sobre o qual Precisamos dialogar Foi o planejamento Que se deu De forma muito Mais participativa E aberta Com um processo Diagnóstico Mais aprofundado E contínuo também Assim acreditamos Ter dado conta De duas lacunas Percebidas Na experiência anterior Espias Foi bom aluno E bom Esquimista Tendo estudado Na Suíça Onde organizou Experiências Pedagógicas Estendidas ao campo Do ensino Da ginástica E escolástica Grif 1989 Ensinou Ginástica Histórica E canto E produto Dessa experiência Foi colocado Em prática Posteriormente Na Alemanha Sendo pioneiro Nesta Especialidade Em seu país Um de seus Alcances Inéticos Até então Foi colocado Na planta Das escolas Alemanhas No ginásio Para a ginástica A qual Defendi Como responsável Pela perfeição Do corpo Que opore Em equilíbrio Com a alma Podem-se Perceber Influências Renascentistas Com o nível De importância Dado à ginástica Mas também Algumas Novas ideias Como a meritocrácia Pelo desempenho Nas práticas corporais Marcou de forma Contundente A singularidade Necessária Para uma metodologia Apropriada Apropriada A ginástica Feminina Para ter A intensidade Dos exercícios Proporcional Ao desenvolvimento Do ser humano E ao gênero Especial Usava a música Em movimentos Ritmados Durante as aulas No exercício Da marcha E nos Exercícios livres Marinho Marinho Considera Um grande Destaque No desenvolvimento De uma Pedagógia Para a educação Física Sendo pioneiro Na introdução Dos exercícios Livres Nos sistemas Ginásticos Europeus E na ginástica Nas escolas Alemãs Marinho Aponta Que o método Especial Não se fundamentou Em bases Sólidas Nos após Científicos E pedagógicos Pela dificuldade Inerentes Ao seu período Histórico Para uma Melhor Aproximação Com o objeto De estudo Ainda assim Reconhece Que ele Melhorou A classificação Dos exercícios Existentes Feito Por gênero No seu aspecto Pedagógico Além de dar A recriação Um papel Definitivo Na educação Moral e social Outra relevância Destacada Em espiras Foi dele Colocar em práticas Exercícios Por grupos Homogêneos Estratégia Presente Nos trabalhos Com treinamento Esportivo Atualmente Soares 1994 Difere Na sua análise Sobre o trabalho De espiras Critica Seu método Como Mecânico E funcional O contexto Histórico Explica As análises Que se Contrapõem Ao trabalho De alguns Dos intelectuais Que trataram Das práticas Corporais Sendo necessário Compreender Que esse cenário Colocava Como opção Para o pensamento Das áreas De conhecimento Como educação Física E ciências Modernas Aptidão Física A saúde E o esporte Uma afirmação Nesse espaço Será analisado O pensamento De estudiosos Que contribuíram Para a consistência Dos métodos Ginásticos Que Em maior monta Priorizaram O conhecimento Das práticas Corporais Em relação Mais estreita Com a aptidão Física Com a saúde E com o esporte Protagonizando A caminhada De uma área De conhecimento Científico Chamada De educação Física Que se colocou A serviço Do modo De produção Capitalista Este foi Um caminho Sem volta Porque marca Um vínculo Da educação Física Com três Categorias Cada vez Mais sólida Apesar Da crítica Histórica Que sofre Intensificadas Nas décadas De 1980 De 1990 2000 Não só pelo Que vem representando Para as relações Sociais Mas pela aparência Como Têm sido Abordados Nas práticas Sociais Corporais Não que Nos outros Espaços Históricos Já analisados Neste capítulo Não estivessem Presentes A categoria Citada Aptidão Física Saúde Esporte Ou que lá A intervenção Também não se dê Pela aparência Mas na análise Histórica Da pressuposta Que expressam Algumas diferenças O movimento Central Agora vai se dar Pela constituição Científica Das práticas Corporais Que passa Então a ser Denominada Por educação Física Isso por si só Já justificaria Esse estudo Do movimento Histórico Das práticas Corporais Feito por Esse trabalho Acadêmico Mas o foco Agora é analisar O período Em que a educação Em que a educação Física Se desloca Para se assentar A serviço Do modo De produção Capitalista Para a dúvida Em 1974 A essência Da transformação Que levou A revolução industrial Se deu Pela alteração Do caráter Da produção Que no aspecto Mais amplo Deixou de usar Energia humana E animal Para outras opções Mais produtivas Como vapor Foi dado Ao ser humano Um mecanismo Para melhor Servir Ao modo De produção Isso fez Que o processo De produção Se alterasse radicalmente Tudo diz Que os trabalhadores Coletivizaram Num só espaço A fábrica Quando a atividade Era meio mecânica E meio humano De verdade Eles foram Coletivizados Assim Houve uma determinação Sobre A qual Os trabalhadores Se constituíram Como objetivo De um novo processo Que para além De uma divisão De trabalho Complexa Como numa antes Trouxe na esteira A exigência De novos ritmos E movimentos De um processo Mecânico Este movimento Impôs mudanças Nas dimensões Econômica Científica Técnica Cuso Reflexo E socioeconômico Apontou Para uma crescente Dependência Do trabalho Em relação Ao capital Este com a sua Função Disciplinadora E de coação Sobre a produção E produtor Neste cenário O perfil De um trabalhador Produtor Neste perfil A educação física Deveria Intervir com Uma funcionalidade Que desse A estrutura Técnica E ideológica Necessária Para que O trabalhador Produzisse Como o desejado Na discussão Dos postulados Vindo da medicina Para abordar A saúde Grif Apresenta O médico Francês Clemente José Dando o mérito De ter coordenado E sintetizado A ginástica nova Ele produziu Ensaios Sobre a utilidade Dos movimentos E dos diversos exercícios Físicos Onde tratou Também de notícias históricas Da ginástica Todos os seus efeitos Dos exercícios De suas aplicações Descrevendo-as Devidamente Elaborou Também exercícios Para a correção De deformidade Do corpo Para ele A ginástica É um Apendice Da medicina Põe de cara Como sua parte Cabendo-lhe Ensinar Como Manter Ou recuperar A saúde O movimento corporal Para Tissot Leda como A alma De toda A natureza Tissot Manteve A classificação Galênica Sobre o caráter Empírico Dos exercícios Físicos Em ativos Passivos Ou Místicos Mas acrescentando Insistência Sobre os Efeitos Fisiológicos Positivos Do movimento Posturação Sobre os músculos E sobre a aparência Circulatória Para O qual Recomendava Uma necessária Participação Dos jogos Com bola No entanto Ele se perdeu Na superficialidade De seu método E no que Ele realmente Validava No imediato O que Ele custou Desmentidos Sobre algumas Afirmações Curativas Pelos exercícios Físicos Processos Sobre o qual Mano Tinha Observação Porém Não tinha Nenhum controle Na perspectiva Da abordagem Filantrópica Alemã Os historiadores Destacaram O alemão Jean-Rouge Antônio Vietti Que traçou Um caminho Dos exercícios Físicos Desde a Antiguidade Sua história Sistematização Exigente Sobre o tema Constituindo-se Nessa característica Como um guia Prático Vietti foi o pioneiro Dos professores De ginástica E reconhecer A necessidade Da exigência De se dar Base científica Para as Antiguidades físicas Com repaldo Na fisiologia E na anatomia Grif diz Que a sua Preparação Científica Lhe permite Compreender E delinear Os efeitos Biológicos E higiênicos Na ginástica E de estabelecer Uma precisa Relação De causa E de efeito Entre atividade Física E as Influências Sobre o corpo De acordo Com o que expressa Ramos e Grif Vietti Fez parceria Em estudos Com o Gusto e Must Como na Organização didática De ensino De educação Física Diferenciando-se Do parceiro Pela adaptação Dos exercícios Físicos A partir Das experiências Realizadas Preferindo Ter como Referência Os efeitos Benéficos Que eles Promoviam Sobre os Corpos E a sua Relação Com a Formação Dos crianças Empenhou-se Em retirar Os exercícios Físicos Do domínio Da Escolática Contribuindo De forma Incensiva Na Obrigatoriedade Da educação Física Em todo o processo Escolar Integrando-os No quadro Pedagógico Da escola Que dirigiu A ação Educativa Que preconizou Chamada De Farplay Jogo limpo Defendido O respeito Dos participantes Por si E pelos Demais Ou seja A cortesia A honestidade A honra E a integridade Na competição A modéstia Na vitória E a serenidade Na derrota Faziam parte Do processo Arnold Arnold Defendeu Que junto A educação Intelectual E moral Deve-se Dar Destaque A educação Física Pelos jogos A hora livre Cujo valor Estaria na formação Da personalidade Dos rapazes Na sua Autonomia Com disciplina Mas de início Com Arnold A falácia Liberalista De que O esporte Afasta os jovens Dos vícios E maus hábitos Foi no seu ideário Que se inspirou O francês Pierre de Coubertin Para retornar A realização Dos Jogos Olímpicos Cujo projeto Foi sistematizado Por um Discurso Higieno Para que o evento Consagrado Pelos gregos Retornasse Na perspectiva De promulgar A paz Entre os povos O esporte Na Inglaterra Surge como Um bem De classe rica Uma verdadeira E apropriada Instituição Um estilo De vida Para muito mais Que um jogo No entanto A classe Trabalhadora Conquistou Com o tempo Em suas lutas De classe Espaços E condições De lazer Nos quais O esporte Foi elemento De destaque O modelo Esportivo Inglês Se difunde Rapidamente Afirmando-se Como Uma moderna Concepção De educação Física e esportiva Ao lado Dos métodos Ginásticos Alemão Francês Suecos Mas Arnold Sofreu críticas Severas Como De Ebert E Demin Os quais Entre Outras coisas O acusado De criar Frases Mecânicos Requerendo Requerendo Dos praticantes Esforços Inumados Lutais Não dosados E nem estudados Com treinamento E condução Absurda E Irracionais Coronel De nascimento Coronel Do exército De seu País Afirmava Convicto Que a educação Geral Seria Inconcebível Ser Desarticulada Das Atividades Motoras De base Em Madre Viveu Uma Experiência Educativa No Instituto Militar Por ele Fundado Cus Método De ensino Era O De Vestalose Teve Que Deixar Espanha Por Problemas Políticos Autorizando Ser Francês E Tornando Ser Comandante Cef De Napoleão Com Apoio Oficial Fundou Na França A Escola Normal De Ginástica Militar Mais Tarde Aberta Também Serviço Abriu Um Ginásio Particular Desenhou Aparelos Usado Na Aplicação De Seu Método A Direção De Amoros Para A Ginástica Foi Mais Para Perspectiva Militar Do Que Para Educativa Poder Usar Com Referência Os Postulados Do Método De Gere No Espaço Para Amoros Conseguiu Instalar A Ginástica No Sistema Educativo Francês Sobre Orientação De Soares Que Na França Esses Inácios Compreendidos Um Significado Que Atornava Um Tudo Pois Desenvolveria Com Aprimoramento Para Além Das Qualidades Físicas As Psicológicas E Morais Promovendo A Saúde E Criando Homens Fortes Para Se Apliar A Riqueza E A Força No Plano Individual E Do Seu Estado O Mais Importante Era Que Tudo Isso Sem Alterar Absolutamente Nada Em Turismo Do Discurso Renascentista Sobre A Ginástica Ramos Considera Que Amoros Foi Um Tecno Brilhante E Um Pedagogo Pricicais Que Fundamentou Seu Método Nos Conhecimentos Da Naturismo Humano Na Análise Do Movimento Humano Marinho Apontam Amoros Como O Principal Responsável Pela Constituição Da Educação Física Francisa Cuja Doutrina Focou O Desenvolvimento Das Qualidades Físicas No Aumento Da Energia E Na Qualidade Moral Dos Indivíduos Para Ramos O Método Amoros Ano Foi Ponto De Partido Da Sistematização Da Educação Física Na França Tinha Por Objetivo Fazer Homens Completos Não Somente Fortes E Endurecidos Mas Sobretudo Corajosos E Audazes Possuindo Justo Sentimento Do Bem Do Dever E Do Devotamento Amoros Mantém Seu Pensamento Sobre Ginástica Próximo Do Alemão Jamão Quando Mantém Discussões Sobre As Práticas Corporais Pensadas Na Relação Com Com Conflitos Políticos Que Descabearam As Batalhas Que Sacudiram Europa De 1792 A 1815 De Forma Quase Ininterrupta Frédéric Por Turbart O Aporte Científico Na Proposta Da Ginástica De Jean Tem Como Fonte Os Conhecimentos Médicos Hizienistas Que Articulados Com A Moral Burguesa E O Sentimento Cívico De Amor A Pátria Constituíam Seu Caráter Ideológico Encontrando O Respaldo E Respeito Da Classe Dirigente Alemã Ele Surgiu A Aplicação Dos Jogos Para Consolidar O Conjunto De Pressupostos Que Defendiam Tendo Criado Uma Série De Instrumentos Artificiais Para As Práticas Da Ginástica Que Vieram Ser Posteriormente Os Apareitos Da Ginástica O Turnem Método Ginástica Tinha Como Base Para Exercícios Físicos A Força E Energia Formando Um Conjunto De Característica Influenciou O Pensamento De Toczeko Tirios Eram Duas Finalidades Da Ginástica De Jan Proporcionar E Manter A Saúde Dos Jovens E Preparados A Incômodos De Uma Guerra Outro Método Inegável Ao Seu Método Foi A Popularização Dada Nesse Período Da Ginástica Na Alemanha Pelos Aspectos Democráticos Da Sua Prática Jan Buscou Estruturar Uma Proposta De Exercício Físico Diferente Dos Postulados Ligo Romanos Por Considerados Não Apropriados As Necessidades Do Povo Alemão E Também Do Que Defendeu Pistalose Cus Objetivos Entendia Limitados Ao Não Considerar Nem O Ambiente Nem O Espírito Do Homem É Comum Entre Os Historiadores Da Educação Física A Afirmação De Que Os Métodos Ginásticos Europeus Foram Criados A Partir De Uma Baja De Sentimento Nacionalista Com Loucos Nos Países Invadidos Pelas Guerras Provocadas Pela França De Napoleão Tendo Como Objetivo Dar Uma Aptidão Física Ao Jovem Preparando Para A Defesa Da Liberdade De Seus Países Toda Essa Notoriedade Ao Sentimento Nacionalista Dada Pelos Historiadores Para O Surgimento Dos Métodos Ginásticos Tem Origem Nas Contribuições De Immanuel Kant E G.A. Fichette Este Defensor De Ideias Cantinas Do Século XVIII Estruturadas A Partir Do Luminismo Esses Pensadores Deram Origem A Uma Nova Concepção Para Ginástica Retirando As Condições Únicas De Saúde Ou Higiene Moral Para Tornar Instrumento Indispensável Para Uma Ação Moral Asegurando Prioritariamente A Existência E A Independência De Uma Comunidade Nacional A Para Marinho e Ramos, o método de Albert se sustentava por três eixos, estético, higiênico e utilitário, preconizava para o homem moderno, ser forte para ser útil, defendendo os princípios básicos da condução dos trabalhos corporais, a continuidade e a alternância dos exercícios físicos para a gripe apresenta as diversas influências. Albert foi um crítico quanto mais ao deporte e aos exercícios em aparelhos artificiais, com particular preocupação com os exercícios femininos, o que fez com que fundasse um centro específico para desenvolvê-los. Seu trabalho tinha um viés pedagógico, afirmava ele que a ginástica natural não devia se preocupar com a correção de anomalias anatômicas ou fisiológicas do indivíduo, como era objeto da ginástica médica, mas está como possibilidade para todos, porque o movimento que embalava os exercícios naturais tinha tanto a propriedade educativa quanto aplicativa. Segundo Ramos, o médico alemão Hermann Prent se manteve sempre em contato com os pensadores franceses de sua época, desenvolvendo seus estudos para a ginástica médica e a medicina deportiva. Albert Spence, filósofo inglês na Cylinder, desconsiderava a educação que não valorizasse o aspecto físico do corpo, dando prioridade ao jogo sobre a ginástica, por entender que ele provoca maior quantidade e qualidade de exigência muscular. No caso da ginástica, defendia a superioridade dos exercícios naturais sobre aqueles que usavam aparelhos, esticando o uso da repetição a pouca variação, para além de uma distribuição um pouco qualitativa de seus efeitos. Estendendo essas desproporções na relação com as diversas partes do corpo, espécie, entendi que no aspecto científico a vantagem dos jogos sobre a ginástica estava na aceleração da circulação sanguínea, facilitando as funções todas do organismo, o que ampliaria as possibilidades de saúde individual ou de restaurá-las. Conforme o Grif, espécie defender a conservação de uma boa saúde e a manutenção de um corpo robusto como dever moral para os indivíduos e para a sociedade. E a melhor maneira de fazê-la seria por meio de jogo livre, ao ar livre. Pode-se ver que os princípios da responsabilidade individual em que se aporta a atual promoção da saúde bem de longe, caracterizando-se muito mais com os princípios ideológicos do sistema hegemônico do que uma descoberta de pesquisadores contemporâneos da educação física. Spurs defendia uma estrutura humanista, renascentista para a formação internacional materializada pela triagem da educação intelectual, moral e física, substituindo nessa última o conteúdo da ginástica pelo esporte, já que por questões culturais e políticas da estrutura social inglesa, houve uma tendência coletiva pelos jogos esportivizados. Numa relação entre ginástica e esporte, a dinamarquia de Newsbook, que era filho do professor, teve sua formação central nas ciências naturais. e com a ajuda de seus alunos, fundou um modelar de instituto de ginástica que desenvolveu natação, atletismo, jogos educativos, depósitos, aquáticos e de imã. Subvencionado pelo Estado, também formou enormes professores para escolas e sociedade de ginástica. Na perspectiva do pensamento nacionalista e patriótico, a ponto de colocar o pensamento sobre ginástica focado nas necessidades corporais das batalhas de possíveis confrontos belíquos, Marinho apresenta Vilos Brown-Tires como um professor teco de História da Arte, da Universidade de Praga e de História e das Artes Práticas da Escola Técnica da Mesma Repital. Doutor em Filosofia, articulou a importância dos movimentos ginásticos como a política e sua consistente formação acadêmica levou a compreender as possibilidades dos movimentos corporais para o desenvolvimento do ser humano, colocando a saúde e a aptidão física como índices reais para a consolidação das atividades mais amplas de um povo. Para tanto, defendi a premissa de que nenhum passado, mesmo o mais ilustre, assegura o futuro dos povos e sim um presente e ativo. A premissa está que o tornou um grande incentivador dos exercícios físicos com foco nacionalista e princípios políticos, dando-lhe motivação para criar um movimento de socorro com o objetivo da luta para a independência nacional, durante a ocupação nazista e posteriormente a soviética. Sua sistematização buscava a preparação de uma geração capaz de manter bem-viva a luta pela liberdade de seu povo, predominando mais os fundamentos sociais que os biológicos, na estruturação de uma harmonia corporal. A organização Skolk dominou a educação física tcheque, apesar de não se apresentar nada sedutor, o método Skolk foi responsável pela difusão da educação física por toda a tcheque-slováquia, cuja organização continha uma federação, departamento e grupo dentro do contexto social. A educação física na França não parou. Evidentemente, em Herbert e seus contemporâneos, seu curso seguiu o CLL, com contribuições de diversas outras ciências e áreas do conhecimento. Para além do favorecimento vindo do contexto social, político, cultural e econômico, ou seja, do modo de produção capitalista, que cada vez mais ampliava espaço para inserçar os conhecimentos acumulados. Em vários países, pesquisadores se preocuparam nos estudos sobre o movimento corporal humano. Com isso, consistentemente ou não, muitos contribuíram com o novo modo de produção, em parte, para que operários e operados desenvolvessem os corpos, conforme protagonizavam a necessidade da produção mercátil capitalista, mas em parte, também provisionando os empregos necessários à substância, a educação física tornava-se uma expressão física própria da sociedade capital. 1.6. A ginástica feminina moderna e funcional. No aspecto da ginástica feminina, seu movimento surge para preencher um vácuo histórico culturalmente fortalecido pelos dogmas religiosos da Idade Média, persistindo historicamente a posteriori, não oportunizando a mulher para participar das práticas corporais, quer gingigas, que esportivas. Apenas a dança era permitida, sim, mesmo em condições pautadas, pelas determinações de comportamento. O que implicou na ginástica feminina moderna é que atrai em seu aparato o conteúdo da dança. A partir das valências físicas e as habilidades técnicas existidas para uma bailarina. Foi linda que, de forma mais consistente, deu abertura e sustentação para que a ginástica pudesse ser pensada também para exercitar as mulheres, dando os primeiros pausos para a sistematização dos exercícios com característica feminina. Assim, Lin abre espaço para a presença e a contribuição de outros estudiosos cujo pensamento sobre práticas corporais estava vinculado ao movimento da dança. Como o suíço Crias e os francês Novére e Dausset, estes dois últimos desenvolvendo um movimento ritmo-prático, em que se estruturou uma forte alavanca para a qualificação técnica e estética do movimento corporal. Novére contribui com sua experiência de dirigente e teórico, Crias com conexão de atitudes e execução estética dos movimentos, para além de uma posição contrária a exercícios que oferecessem algum risco ao indivíduo. Dausset, influenciado por Crias, trabalhou com a educação profissional, dando contrabilidade ao movimento como meio de expressão para os sentimentos e pensamentos das mulheres práticas da ginástica feminina. Nos seus postulados originais, a ginástica feminina teve as maiores contribuições da finlandesa. Ela é uma professora universitária que ancorou seus estudos no método ginástica de língua, dando uma sensibilidade no trato com exigências fisiológicas e psicológicas, na formação do movimento corporal pressuposto pelo educador suelo, a partir de uma articulação com a beleza e o poder do ritmo. Uma análise sobre o síntese fisiológico, morfológico, estético e psicológico constitui a base sobre a qual se desbuçou para elaborar a sua proposta. Na aplicação prática, ela separava os grupos por idade cronológica para o desenvolvimento do trabalho. No campo da fisiologia, Bijou tem abandonou o emprego prepoterante da contratação estática, apelando para o ritmo como meio para dar a dinâmica pretendida, conseguindo assim um efeito circulatório intenso nas pessoas que se dispunem à prática corporal com orientação de seus medos. Não que tenha sido defeito da contratação estática, responsável pela tonicidade muscular, mas defendi que os movimentos na arte expressassem a beleza e o poder do ritmo, dando-lhe alma, emoção e sentimento estético para a plenitude da expansão própria, de todo o ser pensante, mesmo no profissionalismo das estruturas biologísticas. Enquanto um pesquisador do método linguiano, mantém seus postulados básicos e contribuiu para seu avanço qualitativo, especialmente nos aspectos vinculados à ginástica feminina, em que se pode destacar em que seus estudos reafirmação é de que a estética está no movimento e não no formato do corpo do indivíduo. Trata-se de um postulado central em mim, que Bijou tem e se apropriou para a constituição de sua obra. A ginástica feminina moderna não se considerou como um sistema ou método de ginástica, mas é considerada como um movimento renovador, comparável, guardada às proporções devidas à arte moderna. Foi um movimento denso, em que se estruturaram diversas linhas com destaque para a francesa, a americana, a alemã, a escandinava, a suíça e a austriaca. Por tudo isso, a ginástica feminina merece destaque dentre as diversas formas de se pensar às práticas corporais que deram a base para a sistematização da educação física enquanto área do conhecimento científico. Ao se referir à contribuição de Jean-Georges Nové, Marinho aponta que ele elaborou os primeiros ensaios da ginástica feminina moderna, a qual concretamente se sintou no contexto do campo da educação física a partir da segunda metade do século XIX. A mulher, como visto na história que antecedeu a sociedade capitalista, sempre esteve afastada das práticas corporais e os que se lembravam dela ou fazem com reflexões. A percepção era clara só de se constatar o sexo dos pensadores que trataram sobre as atividades físicas, não as mais diferentes tempos de seu processo histórico. Culturalmente, esse tipo de atividade foi reservado com exclusividade aos homens, cenário que sofre rupturas, mas ao final do século XIX, a exceção se deu pela dança, quase sem permitida às mulheres, o que levou a ginástica feminina moderna a ser influenciada por valências motoras constitutivas da dança, com a flexibilidade, a despreza, a leveza no salto, dentre outros. Novére desenvolveu o movimento ritmo-prágico, inicialmente com o The Search, e depois com o Crias, e foi um dos artistas mais importantes da dança, tendo contribuído como diretor de Bailt e como formulador de conceitos teóricos. Marinho caracteriza seu trabalho afirmando que, se é verdade que cada arte necessita da presença periódica de artistas chamados a criar as formas novas que a vitalizem e assegurem sua vivência. Novére cobriu essa função perfeitamente. Ele rompeu com o formalismo acadêmico, o qual dizia para incindir de vida e ser carente de maior engenho, criando, assim, novas formas para dar vitalidade ao seu movimento. Marinho diz que o Novére defendia um processo dialético na formação de um professor de Bailt, o qual, para chegar a essa estese, deveria reunir uma gama de conhecimento dos mais diferentes matizes, da autonomia à pintura, da máquina à decoração, da música à poesia, da geometria aos saberes mais amplos e diversos. Tecnicamente, contribuiu com a dança na mudança do vestuário, retirando peças que impedissem o movimento mais amplo do dançarino. Françoise de Ossert, francês, professor de canto e ator influenciado por crias, se preocupou com a educação profissional dos artistas, utilizando-se do movimento como meio de expressão para os sentimentos e pensamentos. Ele descobriu, dentro de sua área de trabalho, que a qualidade das atitudes e dos restos necessários para os melhores efeitos dramáticos e para o canto poderia ser ensinado e aprendido com maior facilidade por meio de certos exercícios físicos. Porém, não foi seu objeto, neste momento, criar um sistema de ginástica. Nos Estados Unidos, professores ligados à arte da expressão assimilaram Sua metodologia e de trabalho desenvolveram um sistema de exercícios para o trabalho corporal, como o equilíbrio, a graça, a beleza da expressão facial e a da figuração de cena, não esquecendo de visar ainda a saúde. O que se percebe é que as proposições de Deus Sert ao articular canto, arte dramática e exercício físico oportunizar a sistematização da linguagem corporal, um dos equínteses pedagógicos da educação física e mais um pouco explorado. O trabalho desenvolvido no Norte da América foi tão promissor que lá se fundou até uma associação de educação física para desenvolver o sistema de Deus Sert, sendo que sua primeira presidenta, Carrica de Frave, publicou uma obra sustentada pelo seu método dez anos antes que ele efetivasse a sua primeira publicação, em que ele abordou os princípios da cultura física. Tremendo dele próprio, sua influência na Alemanha se deu pela propagação de seus pressupostos feita por uma americana, Genevier Stébines, inspirado nas antigas esculturas, ele criou um novo método de calistêmia, no qual o gesto e a mâmica eram acompanhadas de canto do século XVIII e XIX, que publicou sua forma de arquivos. Os princípios elaborados por Deus Sert é adequado à ginástica feminina americana, tiveram como principais articuladoras Carrica de Frave, Genevier Stébine e Emre Bissiope, que muito produziram também sobre o campo. Elas tinham por objeto os exercícios físicos da ginástica de expressão, a ginástica estética, classificando-se-las como exercícios de relacionamento de energia e de respiração profunda. Determinando que sua intensidade fosse lenta e não se fizesse uso de aparelhos. Marinho apresenta a base do pensamento da proposta americana da ginástica feminina. O suíço M. Jaquette Dau-Cruz criou em Genebra um método de música pessoal em sua obra ginástica rítmica. Atribuiu uma expressão corporal para cada valor musical. Esse método fazia uso da atividade muscular no trabalho com a expressão corporal e desenvolveu o instinto rítmico e métrico da música, regularizando hábitos motrizes e atendendo ao senso rítmico prático. Trata-se de um método institutivo que buscou fazer do corpo um instrumento de expressão estética. Uma nova fase na carreira de Dau-Cruz, quando eles têm por objeto a ginástica feminina, desenvolveu seus pressupostos de forma concreta. Eles se abriam ou sistematizar o trabalho inicial, quando usou de exercícios físicos para qualificar o ensino da arte e do canto, transferindo agora do campo da música para o da ginástica feminina, no qual vinha sendo propagado de forma mais ampla nos Estados Unidos. Observamos que, do quadro 6 em diante, os dados que surgem de forma recorrente na categoria esporte, com os temas esportes em geral e futebol, se revisando alternadamente e encabeçando o número de trabalhos do GTT, se deu possivelmente se considerarmos alguns eventos que incrementaram a reflexão crítica sobre esses dois temas. Desse modo, podemos pontuar a realização do Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro, a eleição da sede da Copa do Mundo da FIFA, contemplando o Brasil, no mês de outubro de 2007, a escolha do Rio de Janeiro para assidiar as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 no ano de 2009, o calendário dos chamados eventos-teste, como por exemplo, mundiais, competições classificatórias e torneios qualificatórios das federações internacionais, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Observamos diante dos quadros 5, 6 e 7 um aumento da produção em relação aos dois temas e igualmente em suas categorias. Nesse contexto, os trabalhos apresentados no GTT apontam para uma consolidação do grupo, caracterizando um maior alinhamento e um debate mais diversificado entre os grupos de pesquisa e seus membros durante os combraços de 2007, 2009 e 2011, respectivamente, em Recife, Pernambuco, Salvador, na Bahia e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Notamos que os quadros 8, 9 e 10 apresentam um aumento da produção em relação aos dois temas e suas categorias. No entanto, as categorias relativas ao tema esporte tiveram pouca variabilidade de modalidades específicas, mas um quantitativo maior de trabalhos apresentados na categoria esportes em geral, como salientamos anteriormente. Quanto ao tema mídia, constatamos uma abrangência nas categorias com recorrência constante em três delas, jornal, televisão e internet. Essa repetição também foi constatada nos quadros 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, indicando uma preferência nesses meios de comunicação para análise, apreciação teórica e crítica. Compreendemos que os números estiveram mais robustos em relação às apresentações orais e pós-teres no GTT, principalmente nas edições dos Combraces de 2013, 15 e 17. realizados respectivamente em Brasília, Vitória e Goiânia. Na sequência, apresentamos os dados gerais considerando todo o período do recorte de análise com explicação dos percentuais para cada classificação, como observamos no gráfico 1, no período analisado de 2005 até 2017. Identificamos uma supremacia dos esportes em geral, sendo esta temática mais pesquisada no GTT. Comunicação e mídia com 48,6%. Na sequência, temos o futebol com 37,9%. Vôleibol aparece em terceiro, como esporte analisado nas produções, com 8,1%. Atletismo, judô, tênis, boxe, ginástica e automobilismo aparecem com apenas 0,9% cada um. No gráfico 2, temos a explicitação quantitativa em percentual das 12 classificações de mídia, sendo o jornal com 35,4%, a mídia mais pesquisada, tendo a televisão na sequência com 25,3%. Ao final da análise dos dados do período do recorte, observamos que o jornal obteve maior interesse como foco de pesquisa, surpreendendo em certa medida em face à massificação da televisão e aos demais aparatos tecnológicos. Perspectivas em estudos de mídia e esportes, um cenário em aberto. Na passagem anterior em que mapeamos a produção do GTT Comunicação e Mídia, evidenciamos que os esportes em geral e o futebol na categoria esporte e o jornal e a televisão na categoria mídia pautaram as produções entre os anos de 2005 e 2017. Em relação ao GTT de Comunicação e Mídia do CBCE, entendemos que a evolução quantitativa de apresentações orais e de pôsteres às submissões à sala de imagem e à consolidação de mesas temáticas nos... Combraces, tema tratado em capítulo específico desse livro e dentro do próprio GTT, evidenciam a qualidade crescente das pesquisas e a veiculação de produtos dos diversos temas abordados e nas discussões da área. Os esportes ocupam um papel de destaque nos debates e produzem interfaces nos demais GTTs do CBCE. Entretanto, essa transversalidade com as diversas mídias constrói uma irrigada rede de análise e discussão no GTT, comunicação e mídia. Esses embates teóricos funcionam tal como um receptáculo, mas também como uma caixa de ressonância dos fenômenos das diversas mídias que coexistem na atualidade. Os cenários possíveis a partir daqui remetem-nos a lugares tangenciados e que precisam ser melhor evidenciados. A produção midiática segue lógicas discursivas que remetem a um certo lugar de legitimidade nos discursos. No entanto, com as ferramentas comunicacionais internacionais, com a rede mundial de computadores, esse lugar passa a ser também legitimado por contextos sociais dos receptores, tendendo a ser mais conflituoso e compartilhado. O jornalista, ao produzir, fica sujeito ao crivo social não mais em círculos de amizade e rodas de conversa de bares, mas sim ao amplo espectro de leitores que, através da internet, das redes sociais e das ferramentas de mediação social, pode demonstrar seus pontos de convergência e divergência e até mesmo questionar o produzido. Ou seja, entendemos que o ponto de vista de pesquisas de campo com viés comunicacional, as análises do produto deverão ser reconfiguradas também para que as audiências produzem e como criticam as produções das mídias. Os aparatos midiáticos, rádio, jornal, TV e internet, remetem a lugares de circulação do produzido e partilhado, tornado de fato multimedidas e mediatizado. Os pesquisadores do campo de estudos de mídia e esporte, a partir desse cenário, deverão lançar mão de um olhar complexicado e conflituoso em relação aos interesses de diferentes matrizes. Logo, percebe-se um ponto de tensionamento entre o receptor e o emissor, tornando esse ambiente objeto de análise. Uma produção compartilhada nos leva a outros caminhos, deflagrando o processo de coleta e de dados e do produzido, para além das mídias tradicionais, como TV, jornal ou até sítio de notícias. Por outro lado, os estudos que envolvem a comunicação e esporte foram enriquecidos dentro do GTT, por pesquisadores interessados em trabalhar os processos comunicacionais, que permeiam as relações planejadas por organizações e entidades esportivas. Nesse sentido, o grupo vem procurando continuamente atualizar o seu próprio funcionamento, sempre com o objetivo de refletir sobre as relações entre o esporte e a comunicação, por meio de referenciais teóricos diversos. O incremento do GTT nos últimos anos, inclusive com a relação ao aumento do número de trabalhos apresentados, relaciona-se ainda com o fato de o Brasil ter vivido sua década de ouro esportivo, com a organização de dois maiores eventos da área, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Essa circunstância favoreceu ainda a que o esporte se configurasse como assunto digno de reflexão por parte das ciências humanas, das ciências da comunicação e das ciências do esporte. Para os próximos anos, desafios do grupo têm a ver com a busca na união de conhecimentos fragmentados ou segmentados na comunicação e na educação física, para que seus pesquisadores aperfeiçoem chances interpretativas dos fenômenos sociais veiculados pelos meios de comunicação, suas interações e consequências para a educação física e o esporte. Com esse loco de pesquisa, o GTT Comunicação e Mídia do CBCRE lidará com esse processo já estabelecidos em curso? Há espaço para outros arcabouços teóricos para análise desse processo de circulação do produzido, tanto pelo campo das mídias como para os demais campos sociais? Veremos. Nessa trilha investigativa venham novos combrasses, outros fenômenos e novas pesquisas. Capítulo 6 Redes Sociais e as Colaborações Mediadas para a Formação Humana de Paulo Bianchi e Joaquim Marim Montin Introdução e Contextualização da Temática As tecnologias de informação e comunicação oferecem um conjunto de conhecimentos e experiências que contribuem para o desenvolvimento pessoal, profissional e social. No intuito de conhecer e refletir com estudantes de um curso de licenciatura sobre a presença das tecnologias no dia a dia, foi proposto o seguinte desafio, escrever em um diário que faziam regularmente envolvendo o curso das TICs. Como resultado dessa atividade, verificou-se que praticamente todos os relatos apontavam mesmo quando se refere à utilização desses artefatos. Por exemplo, pela manhã, antes do café, vejo minha mensagem no WhatsApp, confiro os stories e fotos no Instagram, Snapchat e Facebook. abro a caixa desse e-mail, tudo isso no celular, para fazer os trabalhos da faculdade através do molde e uso o computador. À noite, assisto a um filme na Netflix, sempre com o celular na mão até adormecer, relato de uma estudante. A partir do exposto, é possível afirmar que as TICs se tornaram indispensáveis em nossa sociedade, sendo inúmeras as transformações dessas ferramentas no modo de pensar, de comunicar, de obter e produzir informações e desenvolver o nosso trabalho. Dentro desse contexto, tem aumentado o uso das redes sociais com diferentes finalidades, social, profissional, educacional, econômico, pessoal, etc. Isto é, estamos vivendo em um momento em que a maioria das crianças e dos jovens nasceu, cresceu e foi educada com televisão, reprodutores de música e vídeos, jogos eletrônicos, smartphones, computadores, tablets, internet, entre outros, e utiliza essas ferramentas desde a infância sem mostrar dificuldades. Essa realidade implica, portanto, para todos os que estão próximos de crianças e jovens, pais, familiares, professores, gestores, etc., novos desafios à sua formação, de modo especial à instituição escolar, já que os modelos educativos consolidados estão em questionamento. Atualmente, a expressão redes sociais é empregada quase exclusivamente para se referir ao mundo da internet. Contudo, se trata de um conceito antigo com origem nas ciências sociais, especialmente na sociologia e antropologia. Nesse contexto, as redes sociais baseadas na internet adjetivadas frequentemente como digitais são redes sociais, além desse conceito mais direto, há outra noção ligada ao consumo, na qual as redes sociais digitais são serviços globais ofertados por uma indústria especializada em internet. Dessa forma, a empresa cria a infraestrutura tecnológica, desenvolve a funcionalidade da rede, implementa as aplicações e oferece um conjunto como serviço completo a quem deseja ser um usuário. A rede social, portanto, se constitui pela infraestrutura e todas as pessoas que a utilizam, no sentido subjetivo pelas relações que as pessoas conectadas estabelecem entre si, medidas pelas infraestruturas tecnológicas. Considerando seu caráter abrangente e interativo, as redes sociais podem significar importantes espaços para promover a expressão criativa dos usuários. Como exemplo dessa possibilidade, destacamos o remix, impulsionado com os avanços das TICs e da Web 0.2. Os usuários remixadores da atualidade tomam todo tipo de conteúdo digital, audiovisual, textual, imagem, animação, etc. Para criar seus próprios artefatos culturais através do Photoshop, vídeos de música e de cinema. Para os autores mencionados, o remix é a nova linguagem em leitura e escrita popular, mesmo com as recentes leis de propriedade intelectual que tornam o remix muitas vezes ilegal. As ferramentas das redes sociais podem ser empregadas como meio para o desenvolvimento de ações colaborativas entre os usuários. Esse processo requer, entre outros elementos, uma verdadeira interatividade entre os participantes com discussões e produção do conhecimento por parte de todos envolvidos. Sobre a relação construção de saber e tecnologia, Demo ressalta que a aventura de construir conhecimento é tipicamente a aventura de tempos modernos num concílio surpreendente entre inteligência crítica e criativa humana e meios eletrônicos socializadores. Em relação a cintos sociais, apesar do potencial uso democrático, não podemos ignorar que elas são grandes negócios de base de dados que, por sua vez, pretendem conhecer os interesses de cada usuário, traçando seu perfil a partir do cruzamento de variáveis como postagem, pessoas com quem se relaciona, grupos que participam e comentário dos amigos sobre o usuário. Se trata de um negócio do qual se beneficia principalmente o proprietário da plataforma, como explica o campus. Com isso, as redes sociais tornam-se um provedor poderoso de informações para conhecer padrões de identidade, o que tem muito valor de mercado para empresas e também na política, como vimos recentemente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016 e do Brasil de 2018, quando os candidatos usaram Twitter e Facebook como os principais meios para transmitir seus discursos e conquistar eleitores indecisos. Nesse sentido, essas redes apresentam como principais problemas os seguintes. Elas não verificam a veracidade da informação e não zela pela diversidade de opiniões, fazendo com que o usuário receba notícias relacionadas ao que o algoritmo do feed pensa ser a sua opinião. A partir do contexto dinâmico das redes sociais, elaboramos esse texto com a intenção de refletir sobre essas redes, bem como as relações que se estabelecem através delas e das suas repercussões para a formação humana. Para isso, traçamos um diálogo com a literatura científica e possibilidade de apropriação pedagógica das redes sociais, problematizando seu potencial formativo e os desafios diante das tecnologias. Por fim, esperamos que este trabalho permita a todos os seus leitores conhecer, compreender e refletir um pouco mais sobre as redes. Produção de conhecimento mediada pela apropriação das redes sociais. 74% dos adolescentes que entram online nos Estados Unidos criaram algum tipo de conteúdo na internet. O dado apresentado coloca em destaque a oportunidade de criar conteúdos utilizando a internet. Esse é o aspecto que queremos discutir aqui. Não tanto do quanto espetacular são as crianças dos usuários das redes, pois é sabido que a maioria não produz coisas espetaculares, mas das possibilidades para a produção de conhecimento e para a aprendizagem oferecidas pelas tecnologias digitais e redes sociais. Geralmente, os espaços de afinidade ou comunidades virtuais organizados a partir das redes sociais têm como vinculação uma tarefa ou um assunto de interesse e não se define impuridade, classe social, gênero, como ocorre na maioria das vezes na escola. A participação é voluntária e os participantes dividem o mesmo espaço digital. dedicando-se a uma mesma atividade na qual contrastam opiniões, intercambiam informações e conteúdos, propõem alternativos e buscam resolver problemas. Nesse contexto, as posições entre os usuários podem ser alteradas ao longo do processo e quem hoje é esperto amanhã pode ser o seu novato, aponta o Pérez Gomes. Desde o surgimento da televisão, uma parcela dos jovens está vendo menos TV do que os mais velhos. De acordo com o Shirk, pesquisas realizadas com grupos de estudantes do ensino médio, de usuários de internet, de usuários de sites de compartilhamento de vídeos como o YouTube, indicam que populações de jovens com acesso às tecnologias digitais interativas afastam-se das mídias que pressupõem puro consumo. Mesmo quando assistem a vídeos online, aparentemente uma simples variação da TV, esses usuários têm oportunidade de comentar, avaliar e classificar o material, socializá-lo com amigos e discutir sobre ele com espectadores de todo o mundo. Essa realidade, permeada pelas tecnologias digitais e pela apropriação das redes, tem provocado uma mudança na concepção de conhecimento, contrapondo-se à ideia tradicional de que o conhecimento é algo que alguém domina por completo e individualmente no âmbito da cultura participativa, da interse-conectividade e da inteligência coletiva, o conhecimento construído a partir das possibilidades de compartilhamento de diversos saberes individuais, objetivando construir um conhecimento em comum. Nesse sentido, de acordo com Levi, a nova escrita hipertextual ou multimídia certamente estará mais próxima das montagens de um espetáculo do que da redação clássica, na qual o autor apenas se preocupava com a coerência de um texto linear e estático. Ela irá exigir a equipe de autores um verdadeiro trabalho coletivo. Segundo Scherck, as novas ferramentas tecnológicas possibilitam uma oportunidade de criar novas culturas de produção e compartilhamento de todo tipo de material, nas quais o elemento de participação para além do mero consumo torna-se peça-chave. Para o referido autor, participar é agir como se sua presença importasse, como se quando vê ou ouve algo sua resposta fizesse parte do evento. Na era da informação global digital, onde a criação de conteúdos e modos de fazer estão dispersos em mentes humanas, tecnologias digitais, espaços e tempos, as habilidades de utilizar uma maneira crítica e criativa, o compartilhamento nas redes tornava-se componentes fundamentais que a educação escolar deve desenvolver nos estudantes e nesse contexto surgem alguns limites do euforismo em relação às redes. Para que a escola e os professores possam realmente contribuir para a chamada educação midiática, é necessário reconhecer que a integração das tecnologias digitais requer a ruptura com o moldo dos operandes sobre o qual funciona a instituição escolar, que há 5 mil anos se baseia no falar editar do mestre na escrita-manuscrita do aluno. Isso não acontecerá em alguns anos simplesmente com o que aconteceram com os políticos, nem com o maquinário de peça-qualidade entregue nas escolas ou sem investimento em desenvolvimento profissional dos professores. Requer um reordenamento das políticas públicas e educacionais focadas atualmente quase exclusivamente nas questões de infraestrutura tecnológica. Também exige uma mudança da organização e do funcionamento escolar, do tempo, dos espaços físicos, do currículo, da prática docente, entre outros. Em relação ao fazer pedagógico, muitas vezes com a chegada de computadores e outros maquinários na escola, alguns professores de maneira solitária tentam desenvolver alguma atividade com a STIC em sua prática. Propostas essas centradas na agência instrumental onde não há lugar para os nossos porquês ou para o de qualquer questionamento pedagógico. Diante desses apontamentos, nos deparamos com uma questão paradoxal, mas absolutamente real. Como poderão os professores aproveitar ao máximo as potencialidades interativas e colaborativas das tecnologias digitais para elaborar e orientar projetos educacionais se eles mesmos não estão preocupados para isso? Outro fator pertinente à reflexão diz respeito às tecnologias que cada pessoa ou usuário dispõe em sua vida. Ao reconhecer que, hoje em dia, o modo como nós nos relacionamos socialmente, adquirimos e produzimos conhecimento, perpassa pelas tecnologias digitais. É preciso reconhecer também que elas são planejadas, produzidas e disponibilizadas no mercado por empresas multinacionais imensamente lucrativas. Ou seja, o aumento de recursos digitais disponíveis, entre eles das redes sociais, não significa diretamente o maior número de usuários e liberdade de escolha. Também, o entusiasmo quanto às possibilidades democráticas da internet pode esfriar um pouco se considerarmos o seu uso cada vez maior na patrulha do comportamento dos consumidores, na dominação global do tráfego, na internet por parte de países desenvolvidos e no caráter não democrático de muitas chamadas comunidades virtuais. Como alternativa para a apropriação verdadeira das tecnologias digitais, principalmente da integração das redes sociais, surgem as propostas baseadas na mídia e educação, conceito cunhado no Brasil por Fantin. A mídia e educação visa estabelecer mediações pedagógicas no âmbito educacional com a STIC e a cultura contribuindo para o desenvolvimento das capacidades críticas e criativas de comunicação, expressão e interação no contexto da cultura digital. Diferentes áreas no saber têm se dedicado ao estudo nas questões envolvendo a STIC. Nesse contexto, a educação física ao considerar que as manifestações da cultura de movimento sofrem interferências e se modificam com o avanço tecnológico, vêm tentando construir espaços de diálogo crítico sobre a STIC através da sua aproximação com o conceito de mídia e educação. Como resultado desse processo, pesquisadores da área têm utilizado a expressão mídia e educação física. Ao refletir sobre as possibilidades formativas das redes sociais a partir das instituições educativas, um dos grandes desafios para os educadores consiste em ver o mundo com os olhos dos seus alunos. Ao ouvi-los falar, ao ler o que escrevem e ao ver o que fazem. É possível perceber que toda a noção de ciberespaço está começando a desaparecer. Nossas ferramentas de mídia social não são uma alternativa para a vida real, são parte dela. Nesse contexto, instituições, formadores e seus agentes vêm buscando adaptar-se a essa nova realidade através da aquisição de infraestrutura tecnológica, equipando salas de aulas, laboratórios de ensino e pesquisa, espaço multimídia, entre outros, e de propostas pedagógicas amparadas pelo recurso de tecnologias digitais, como, por exemplo, módulo, e-mail, softwares educacionais, sites de busca, etc. Ainda que, na sua maioria, a orientação ao uso das TIC esteja vinculada ao desenvolvimento de competências técnicas e didática transmissiva, mais recentemente, também se observa o crescimento do uso das tecnologias digitais, especialmente da apropriação das redes sociais como um espaço de aprendizagem e de educação. Quanto à incorporação das tecnologias digitais na educação formal como conteúdo e como ferramenta de apoio didático e reforço às atividades de ensino, sugerem pensar que a web em si pode promover a educação emancipadora que desejamos, como um espaço livre e apropriado criticamente e criativamente por sujeitos autônomos. Na medida em que os usuários passam a se expressar e agir como produtores de conteúdo nos espaços compartilhados das redes, uma nova problemática se impõe às instituições formadoras, que é educar para a cidadania. Ou seja, é preciso considerar na elaboração de propostas envolvendo as tecnologias digitais e seus dispositivos o seu potencial criativo e expressivo oportunizando novas comunicações mais críticas e colaborativas. E isso pode ser desenvolvido e tratado pedagogicamente a partir dos pressupostos da mídia e educação. Em relação à articulação entre a educação física e as tecnologias digitais, especialmente a apropriação das redes sociais como espaço para a produção socialização do saber para a formação, destacamos como exemplos dessa articulação na formação inicial dos estudos. No caso observado por Biante na disciplina de Educação Física e Mídia ofertada pelo curso de Educação Física e Licenciatura na Unipampa Rio Grande do Sul, verificou-se que a problematização acerca das redes sociais se deu através da leitura crítica de peças jornalísticas que tinham como objeto de análise as próprias redes sociais e suas implicações físicas, sociais, econômicas, políticas, etc. Bem como da orientação da construção de objetos de aprendizagem dos conteúdos da educação física a partir das ferramentas tecnológicas e comunicacionais oferecidas pelas redes sociais. Dessa forma, a partir do desenvolvimento das habilidades de interpretação crítica do conteúdo que circulam nesse novo suporte de comunicação é possível pensar a produção midiática facilitada pelas inúmeras possibilidades técnicas que essas tecnologias oferecem visando a formação de leitores e produtores reflexivos. Nesse sentido, Ferres reforça o duplo papel das instituições preparar os alunos para compreender em profundidade os meios e também para expressar por intermédio deles. Na pesquisa realizada por Mendes, ocorre a problematização com estudantes de educação física sobre os modos como são produzidos os relatos da disciplina de estar supervisionado, na sua maioria baseados na comunicação verbal e escrita. Sua proposta consistiu em enfatizar na produção desses relatos um viés pedagógico centrado em relações dialógicas no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação e nas múltiplas linguagens como meios de potencializar a experiência formativa na disciplina de estar supervisionada. Diante disso, as redes sociais foram empregadas como mais um espaço pedagógico para analisar, discutir e compartilhar as experiências oriundas do estágio entre os participantes do estudo. A partir do uso da internet e, mais especificamente, das redes sociais, foi possível explorar o caráter comunicativo desses dispositivos, a criação de materiais multimídias e, principalmente, explorar o processo de produção colaborativo de novos conhecimentos relacionado à formação de professores de educação física. O referido do trabalho nos mostra que é possível propor experiências formativas bem-sucedidas no âmbito da tecnologia digitais e das redes sociais, indo muito além do seu uso meramente instrumental. Também, evidencia a importância do papel e da participação do professor no momento de pensar a integração das TIC no ambiente educacional, pois é ele o conhecedor das circunstâncias e do contexto concreto de intervenção. Assim, o professor deveria conhecer como as TIC podem contribuir e quais são as suas limitações para então decidir como empregá-las. Esse é um dos problemas enfrentados pelos professores sobre este tema, uma vez que eles conhecem e dominam o funcionamento desse recurso e utilizam em sua vida social e pessoal, mas desconhecem perspectivas críticas para a integração das redes sociais nos processos de ensino e aprendizagem escolar. Apesar de serem poucas as experiências na perspectiva da mídia e educação física, gostaríamos de concluir essa subsessão enfatizando que propor atividades com as tecnologias digitais no contexto educacional em qualquer nível de ensino e área do conhecimento não é tarefa fácil, pois se trata de um terreno sem mapas, de um quebra-cabeça sem respostas simples. Contudo, o lado positivo é que podemos nós, professores, fazer muita coisa para nossos alunos e com nossos alunos. Como dizem Paul Frey e Gasset, cada um de nós tem um papel a desempenhar na solução desses problemas. E mais importante, precisamos preparar os jovens para seguir o caminho para um futuro brilhante na era digital. Pereira cumprimenta afirmando que diante do encontro entre crianças, jovens e adultos é possível refletir sobre o nosso papel de guiar, mas também de nos surpreendermos com o que conseguimos aprender e ressignificar quando somos conduzidos pelos mais novos e levados a enxergar o desconhecido. Uma das limitações das redes sociais está relacionada com a violência. A rede possibilitou novas formas de violência com efeitos psicológicos, sociais e jurídicos, tanto ao agressor quanto à pessoa agredida. Devido à rápida expansão das formas de comunicação provocadas pela internet e redes sociais, as comunidades e as pessoas parecem estar mais próximas. Contudo, a qualidade, a profundidade e a ética da comunicação são colocadas em dúvida. Nesse sentido, a violência nos espaços virtuais vem crescendo, manifestando-se principalmente entre a parcela mais jovem da população. Para este buruá e requecens, o cyberbullying se refere ao maltrato psicológico entre menores usando as redes sociais e os diversos canais de comunicação online. No contexto educacional, o bullying virtual é um dos problemas que mais interferem na convivência escolar. Além disso, esse tipo de violência se estende para fora da escola como festas, parques, shoppings e etc. É comum que jovens publiquem nas redes sociais informações relacionadas com seus sentimentos, suas alegrias e frustrações. Isso pode resultar perigoso quando amigos ou followers ou qualquer usuário anônimo que tenha acesso ao conteúdo publicado resolva fazer um uso negativo dessas informações. Disso, podem surgir comentários ofensivos considerados crimes do ponto de vista legal, quando envolvem condutas hostil, ataques à reputação, intervenção a histórias e criação de perfis falsos, personificação da personalidade, marcação de fotos, insultos, ameaças, chantagem e etc. Um estudo realizado no México mostra que 20% e 40% dos estudantes já foram vítimas de violências nas redes sociais por meio de insultos e ofensas. Uma das formas de violência na internet está relacionada à aproximação de um adulto às crianças e jovens com objetivos sexuais. Trata-se de violência sexual ou grooming e se manifesta quando o agressor cria diferentes estratégias para enganar a vítima. Outro risco relacionado ao mau uso das redes sociais é a perda de identidade. A estrutura dessas redes favorece a confusão entre o íntimo privado e público. Este desequilíbrio entre essas três esferas pode representar um uso equivocado por parte das pessoas desconhecidas e alterar os níveis de comunicação especialmente entre os jovens. Assim, por exemplo, nas redes sociais se mescam com atitudes exibisionistas e confidenciais até os voyeurs que se dedicam a observar o que as outras pessoas publicam. Além das limitações descritas, o uso das redes sociais tem repercussões relacionadas às questões de gêneros e sexualidade. Um estudo realizado com adolescentes espanhóis entre idade de 13 e 18 anos demonstrou um aumento da violência de gênero relacionado ao uso das redes. A investigação apontou que 4 a cada 10 jovens homens ou mulheres que tiveram relacionamento afirmaram ter sentido ciúmes do companheiro ou da companheira devido a publicação em rede social. Quanto ao consumo excessivo assim como ocorre com outros vícios drogas álcool e etc as pessoas viciadas em redes sociais experimentam dependência e perda de controle. Suas atitudes refletem a incapacidade de controlar por si mesmo os usos das redes apesar das consequências negativas para a saúde e seu bem-estar Chollis Marco e Chollis destacam sintomas relevantes da dependência tecnológica como aumento significativo da frequência e tempo de uso dos aparelhos tecnológicos mal-estar clínico e interferências em outras atividades cotidianas Na atualidade os jovens passam muito tempo conectados à internet e estão mais vulneráveis ao desenvolvimento de dependência das redes sociais é comum a negação e a ocultação do problema por parte do sujeito afetado já que fazer parte das redes sociais é algo socialmente bem visto sendo difícil que o dependente se reconheça assim no caso dos mais jovens o fracasso escolar os transtornos de comportamento ou dificuldades econômicas são fatores que alertam sobre o problema sendo muitas vezes a família que percebe o que está acontecendo nesse sentido as terapias específicas para os casos devem se considerar um acompanhamento sistemático nas atitudes o uso gradual das tecnologias e um programa de prevenção de reincidências na Espanha a associação Projeto Hombre desenvolveu nos últimos anos programas específicos de intervenção com adolescentes que apresentaram problemas de uso excessivo das TIC o aumento do tempo de exposição às tecnologias digitais e às redes sociais tem provocado em uma parcela dos seus usuários o surgimento de dependência tecnológica fazendo com que o projeto Hombre desenvolvesse metodologias específicas para o seu tratamento em 2016 no centro em Madrid estimou-se que aproximadamente 4% dos jovens que procuraram o projeto apresentavam problemas com o uso excessivo das tecnologias de informação e comunicação incluindo as redes sociais como consequências ou interferências na família na escola e no círculo social desses jovens diante dos limites expostos acreditamos que as formas de encará-las e superá-las consistem na educação com para e através das TIC isto é uma proposta de mediação e apropriação crítica e reflexiva das tecnologias dos seus dispositivos entre eles as redes sociais a mera negação dessas ferramentas tecnológicas ou sua demonização por parte dos professores gestores escolares e familiares de crianças e jovens não resultará em posturas mais críticas e dialéticas diante dos meios buscamos por meio deste texto refletir as possibilidades de apropriação pedagógica das redes sociais seu potencial formativo e as limitações que surgem diante dessas tecnologias destacamos aqui as questões que se fizeram presentes ao longo do trabalho na era da web 2.0 as redes sociais ganharam espaço e conquistaram muitos usuários as formas de utilização das redes sociais hoje são diversas interação compartilhamento de conteúdo colaboração para a produção de novos saberes oportunizar novas comunicações desenvolver múltiplas linguagens entre outras não se restringem apenas aos espaços sociais ou extra-classe integrando-se também ao contexto educacional nos diferentes níveis de ensino as redes sociais provocam uma grande mudança nas formas de produzir e consumir informação ou promover por meio de suas ferramentas intercâmbios de ideias materiais saberes linguagens e funções entre emissor e receptor tendo a participação como elemento fundante as redes sociais são os contextos educativos e colaborativos que permitem o desenvolvimento de ações interdisciplinares e formas de comunicação horizontais distanciando-se de modelos hierárquicos igualmente oferece as possibilidades efetivas para a construção coletiva e criativa de conhecimento bem como desenvolvimento de novas estratégias de ensino e aprendizagem contudo apenas as inovações tecnológicas não são capazes por si mesmas de problematizar questões relacionadas ao como fazer ou para que sendo esse um dos papéis das instituições formativas e dos professores sobre isso é preciso destacar a importância da formação permanente do professorado para a apropriação qualificada das tecnologias e das tecnologias Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse cenário Legenda Adriana Zanotto 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 E em estudos Legenda Adriana Zanotto 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 No filme, como é possível Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto